Aproveita enquanto você é jovem e tá cheio de energia. Eu depois do trampo. A parte favorita do meu dia é quando eu tô na cama assim. Eu no ônibus escutando música e imaginando que tô num clipe. Eu no transporte público sem dados móveis. Tropeçar sozinho e falar opa pra si mesmo. Como me capturar? Tenho uma fofoca pra te contar. Cara! Eu tô muito intrigado. Meu pensamento sempre que viajo. Vou largar tudo e me mudar pra cá. Meu chefe, você está demitido. Eu, pausando a Netflix e perguntando por quê. O que mais te faltando? Quando eu chego em casa e percebo como eu tava horrível na rua. No cadastro do Bolsa Família. Como é a sua casa? Eu. Por que a sua prova tá em branco? Porque às vezes o silêncio é a melhor resposta. Meu cérebro. Relaxa vai ser só um peido silencioso. O peido. Eu me nego a aceitar que vou fazer 18 anos. Mas você já vai fazer 30 anos. Qual o seu sabor de jujuba preferida? Eu e minha poderosa juventude. Quando a pessoa mastiga e faz barulho do meu lado. E se o tempo todo o famoso quadro ou grito era na verdade um cachorro? Eu não consigo desver isso. 2022. Bora, bio. 2023. Calma, calabreso. 2024. Eu gosto é assim. Amostradinho. 11 horas. 2 da manhã. 4 horas da manhã. 8 min para o alarme. Minha foto de perfil. Eu no trabalho. Quando o aplicativo fala que o motorista está vindo no Onix, o que eu penso? Eu o dia todo. Eu na madrugada. A cesta básica que eu queria. Morando na Inglaterra. Veio pro Brasil. Entrando no Pinterest. O que eu salvo? Meu quarto. Procurando trampo. Suco de laranja concentrado. Pegaria o dinheiro ou iria embora? Eu fingindo ser normal quando sou apresentado a alguém. Alisamento obrigatório. Minha cara quando. Alguns dos maiores influencers do Brasil. Ultimamente ser pobre está me chateando bastante. Lucas é melhor você pensar naquela prova. Ou você me esquece como mãe. Tá bom mãe. E aí como foi a prova? Quem é você? Ninguém. Meu pai consertando as coisas. Amor. Seu pai tem furadeira? Não. Por quê? Queria pendurar uns negócios aqui no quarto. Achei que era uma cantada. Que seu sonho de ter sua casa própria se torne realidade. Ai Jorge. Verdade que tu pesava mil gramas. E conseguiu emagrecer. Verdade. Agora sou esquilo. Sempre que eu tô triste. Eu leio o print dessa conversa. Oi. Eu pedi uma pizza, quatro queijos e uma coca. Mas veio uma portuguesa e não veio refri nenhum. Boa noite. Peço desculpas pelo inconveniente. Desculpa. Eu saindo no portão depois de três longos dias sem sol. Pra pegar a encomenda que chegou pra mim. Seu óculos está sujo. Deixa eu limpar. Superman. Vou assistir só mais um episódio e vou dormir. Por que você não me contou que era casado e tem três filhos? Eu sou tímido. Eu sou pago para pintar e não para remover. Fulano está vindo. Tem problema. Conheça os dez benefícios de dormir cedo. Eu lendo os benefícios três horas da manhã. Ficou um pouco duro, mas dá pra comer. Não me inveja. Trabalhe. Por que ninguém fala comigo? Eu em todo lugar. Alegria indo para o trabalho sem café da manhã. Três com quatro horas de sono. A geladeira da família brasileira. Prefere andar num jacaré ou admitir que está errada? Ela. Eu pensando que responder ao seu cacá, 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 cacá. Como vão as coisas por aí? Eu. Se eu ficar quietinho não gasto dinheiro. É assim que eu estou segurando minha vida hoje em dia. Você deve ficar lindo dormindo. Eu dormindo. Não mergulhe em amores rasos. Minha amiga com o conversante. Estou querendo e sei pedir, mas gostaria que me fosse oferecido. Eu estudando para a prova. O que eu estudei. O que caiu na prova. Eu arriscando meu emprego para dormir mais dez minutos. Hoje é sexta-feira, dia de atrocidades e malvadezas. Ninguém conversa comigo. Não sei por que. As coisas que eu acho graça. Você tem saído. Sim, do controle. Eu quero tu. Eu quero txá. Eu quero txu txá txá. Eu em 2012. Quando você está muito estressado. E o médico te receita um banho de mar. Eu fazendo surpresa. Te comprei um presente. É surpresa. Se quiser eu te dou uma pista. 40 conto uma cueca bicho. Não precisa se preocupar mano. O máximo que ela pode dizer é não. O importante é ter confiança em si mesmo e atitude. Isso que importa. Eu mesmo já paguei 4 assim que cheguei. O cara que falou isso. Eu. Vende-se Fiat Touro ainda bezerro. Se não vamos tomar sorvete assim nesse calor. Eu nem quero nada. Eu. Mando 350 mensagens. Perguntando se minha namorada está bem. Ela por 12 horas seguidas. Existem muitos dias com experiências marcantes. Mas esse dia foi transformador. Pai escrevendo. Pai escrevendo. Pai escrevendo. Pai. Quando dá dá. Quando não dá não dá. Eu com 8 anos fazendo cigarro com papel de caderno. E achando que estava arrasando. Eu acordo na hora certa. Mas ficou assim até me atrasar. Com razão eu tinha dinheiro sobrando. Era pra pagar a conta de água. Ah. Uma nova emoção. Oi. Eu sou a vontade de uma coquinha gelada. Eu abrindo uma lanchonete. Fritamos pastel na hora que eu quiser. Toma aqui seu remedinho. Interpretação de texto. Amor. Bora sair. Mas não vai muito bonito. Eu. Espelho. Espelho meu. Oxi. Eu nem terminei. Esse é Miguel. Ele vai ficar aqui por um tempo. E depois vai embora pra sempre. Essa é a sua chance de dizer. Boa viagem Miguel. Isso aqui foi relíquia na minha geração. Meu gato tá dormindo do jeito que parece que ele tá pilotando uma moto invisível. Eu. Porque ninguém quis assistir jogo aqui em casa comigo. Minha TV. Me especializo. Em esquivar qualquer oportunidade de ser feliz. Sem internet. Internet lenta. O pai trouxe um gato pra ela esquecer o celular e olha o que aconteceu. Quando fico doente e ativo o modo coitadinho da Silva. Pode trazer os talheres chique. Eu depois de perceber que estou na expansão de domínio do gojo. Vazio e infinito. Única diferença entre eu e o Tom. É que eu não seguro alguém nem por 30 dias. Imagina por 300. Parece o normal. Mas já comi pasta de dente. Caros ateus. Se Deus não existe. Então quem corta o cabelo do cabeleireiro? Culepc. Mano. Ia falar isso agora. Eu conheço alguém que compraria isso. História do Japão resumida. Você é a cara do seu irmão. Eu. Meu irmão. Eu fazendo um castelo de areia com meu avô. Todo mundo no crematório. Eu escondido no meu trabalho. Porque um bom trabalhor é difícil de encontrar. Foi pego mais uma vez acreditando em mulher. Álcool deste lado. Álcool do outro lado. Quando ela descobre que um trator vale mais que um BMW. Quando eu abasteço 20 reais. E não apaga a luz da reserva. Se eu não tenho grandes poderes. Por que que vem grandes responsabilidades? Se você já comprou o pão assim. Possivelmente terá no mínimo uns 40 anos. Eu pensando se vou trabalhar ou vivo da minha beleza. Quando o cara malha. Se veste bem e acha que é bonito. Posto uma foto no story. Recebo notificação. Penso. É uma curtida dele. A notificação. A desculpa do caloteiro moderno. Já te mando o Pix. O grupinho de dança da escola. Quando iam começar uma dança. Nova funcionária chega na empresa. Aquele que tem esposa e dois filhos. Todo mundo tá assim. Bom dia. Dormiu bem. Eu. Vocês acham que me enganam. Eu analisando como passei de 14 a 25 anos tão rápido. Quando você está com fome. Alguém tenta ser engraçado. Se o cara dos correios soubesse o que tirou ele da cama hoje. Você já está muito velho pra ir num balanço. Eu quando vejo um balanço. Ui. Quando seu pai cochilava e você tentava pegar o controle da TV pra mudar de canal. Deixa aí. Tô assistindo. Namorada. Sei lá. Camelo tático. É um camelo. E tático. Cara não quero mais falar com você. Ué por quê? Tu cheia de você. Tudo que vai volta. Seja bom ou ruim. É só derrubar pros dois lados que vai não volta. Física simples. Começo a mastigar algo. Meu animal de estimação. Ficava em pé na aula. Mas não sentava nessa cadeira. Quando a comida te manda mensagens subliminares. Para que você faça exercício. Eu tentando explicar que não existe terra plana para os terraplanistas. Vou explicar de novo. Quando seu amigo que sempre usa boné tira o boné. Pelo menos tem o saúde. Tem hora que a vida nos provoca. Fim de semana. Não se vá. Messi com a tonela. Messi com relâmpago. Que querem. Parecia uma brincadeira. E era um curso profissionalizante. Caso meu alarme não toque. Outras pessoas acordando com barulho de chuva. Motoboy acordando com barulho de chuva. Sonhei com você hoje. Por favor garotas. Uma de cada vez. Homem mais forte depois do chorume do lixo pingar no pé. Não porque colocar um samurai negro. É falta de respeito com o Japão. Japonês colocando um personagem brasileiro no jogo. Você prefere volta com isso ou lutar com o jacaré? Eu. É seu. Mas você deve colocar o nome da última coisa que comeu. Como ele se chamaria? Oração contra a fatura do cartão de crédito hoje às 11h45. Melhor maneira de aprender a dirigir. Me indiguem uma série que vale a pena assistir até o final. Ensino médio. Só tem três temporadas. Minha parte eu fiz. Devolve minha maquita cacetita quanto faz três meses. Tu cerrando o tábua ainda mais um mês te devolvo. Pessoa chamando no portão. Eu no quarto fingindo que não tem ninguém em casa. Economia japonesa. Em tais. Pokémon. Mario. Animes. Que encarando o que fia. Eu nem enxergo direito. Oração contra a loucura na cabeça hoje às 11h99. Esqueça tudo o que você aprendeu na faculdade. Não vai ser útil aqui. Mas eu não tenho faculdade. Então você não é qualificado para trabalhar aqui. Meu cérebro programando meu fim de semana. Meu fim de semana. Prefere sair ou ver um filme. Prefiro que use o R no final dos verbos infinitivo. Vou te vender. Para pagar a fatura do cartão de crédito. Quando você brinca com uma criança por 5 minutos e ela quer brincar com você pra sempre. Olha lá sua mãe te chamando. Eu e um filho da mãe que nunca vi antes. Depois de revezar um aparelho na academia. Ria com a inicial do amor da sua vida. N. Ninguém. Ninguém. Assim eu não resisto. Nunca mais vou deixar o gato assistir Homem de Ferro. Filho se não arrumar o emprego pode sair da minha casa. Barbaero. Plataforma nova. Escravidão total. Entregador. Tráfico. O aqui esca pra ver se teu pai volta. Tenho dois lados. Não consigo dormir. Dormi o dia inteiro. Sumiu das redes sociais. Mulheres. Homens. Cada dia. Cada mais esquizofrênico. Você é CLTO. Coisa linda e trabalhadora. PJ. Pessoa judiada. Me ajudem. Isso é uma zebra ou um et com chapéu de zebra. Enterrando minha esperança de ter um amor recíproco e bonito. Aquele Neymar jogava né. Você fala isso faz 40 anos. Nem descansei direito e já é segunda-feira de novo. Eu tenho dois lados. Mentalmente perturbado na internet. Quieto e bobo na vida real. Entra no perfil de fulano e vê se tá aparecendo foto pra você. Oração contra o nariz entupido hoje a 22 e 30. Como o Godzilla anda no meio do mar. A explicação. Eu com 7 anos ajudando minha mãe a encontrar minha certidão de nascimento. Porque parou de falar do nada. Eu esqueci. Quando eu escuto uma criança falar. Já quero ser grande para trabalhar e ter dinheiro. Quanta manteiga pode parar uma bala? 6, 6 milhões de pessoas. Bom parece ser interessante. Personagens que perderam no próprio torneio. Mexirca. Silêncio. Mais cara fechada. É sem dúvidas o meu maior flerte. Para quem não me conhece eu sou assim. Sem correta. Muda a senha. A nova senha não pode ser igual a antiga. Eu entrego meu currículo em uma empresa. Empresa. Qualquer coisa a gente te liga. Realidade. Objetivo. Amar o próximo. O obstáculo. O próximo. Sempre desconfie das fotos postadas nas redes sociais. Vê na boa. Se esse cara tocar em mim eu faço uma desgraça. Moscou na Rússia. Moscou no Brasil. Moscou na Ucrania. Favor guardar os pesos após o uso. Por gentileza guarde os pesos. Seja educado guarde os pesos. Se você é corno não guarde os pesos. Isso marcou a infância de muitos. Quero viver ao teu lado. Tá com sorte porque o meu vizinho está a vender a casa. Paciente. Que remédio devo tomar doutor? Médico. Paciente. Compreensível. Tenha um ótimo dia. Quando você consegue dois seguidores em um beco. Como lidar com a fama. Eu chegando na minha casa com uma planta que por acaso encontrei na rua e decidi adotá-la. Acho que fui enganado com esse papagaio. Todo mundo concorda que esse é o melhor salgadinho né? O macarrão quando você esquece de mexer por 30 segundos. Eu vendo vídeos no TikTok de pessoas que eu conheço. Prefiro construir uma casa do que lavar uma toperuária dessa. As crianças de hoje em dia nunca vai saber o trabalho de fazer uma maquete. Meu medo com essa crise de combustível é sumir o carro do ovo. Quando alguém beija o meu pescoço. Roupas mendigos tal e 50 reais. Quando eu invento uma história e a pessoa diz que lembra. Garçom. Crianças abaixo de 12 não pagam. Meu pai. Ele tem 11. Eu. Mas pai eu. Meu pai. E minha namorada que fez eu colocar uma foto dela na carteira para toda vez que eu for comprar um lanche lembrar que ela também iria querer. Filho nasce. Mãe. Ai que fofo. Pai. Fortnite. Olá babagi. Por que essa idiota não se lamba e pronto? Poucos seres neste planeta são abençoados por ter isso. Eu entrando nas lojinhas de 10 reais. Cara feia para mim é reflexo ou é competição. Posso te amar muito. Mas nesse brinquedo você vai sozinho. Meu gato tirou fotos dele enquanto meu celular carregava. Eu tô morrendo. Meu carregador ficou ruim de novo. Eu usando ele. Meu jogo tá muito travado. Ué que tá tudo normal. É débito ou crédito? Aproximação. Pronto agora vou ter que ir no McDonald's só por causa disso. Seu lanche já está a caminho. Eu com qualquer barulho na rua. Professor. Se você entrar numa corrida com 10 pessoas qual será a probabilidade de ganhar? Eu. 50%. Professor. Como 50%? Eu. Ou eu ganho ou eu perco. Professor. Tava aqui sentado no banheiro pensando preciso comprar um tênis. Não vai chorar só porque falei grosso contigo né? Não. Então olha pra cá. Eu. Considere isso um aviso. Eu ouvindo música com meu fone no ônibus e fingindo que tô num clipe de música. A gente se afastou mas eu continuo torcendo. Pra gente se manter afastado. Frio voltando. Moletom voltando. Edredom voltando. Chocolate quente voltando. Felicidade voltando. Frio é a vida. Esse meu trabalho de artes. Altas referências. Olha eu encontrei erva. Isso não é meu. Eu entendendo a cena 14 anos depois. Não basta ser pai. Tem que ensinar ao filho que futebol é coisa séria. Gêmeo tenta se matar e mata irmão por engano. 8 milhões de pessoas deixam de fumar todos os anos. Pois elas morrem. Amor tenho certeza que você não vai conseguir chegar aqui a tempo. Meus pais vão sair daqui 15 minutos. Sem chance amor estou preso em um engarrafamento. Prove. Personagens de desenho que com certeza já mataram alguém. Querem ir pra casa comigo para morrerem na gaveta da geladeira? Cala a boca e pega meu dinheiro. Sem as legendas estava difícil diferenciar. Isso é um avião. Isso é uma baleia. Decida. Ou entra ou sai. E foi assim que os gatos conseguiram suas 7 vidas. Alguém aponta a câmera pra mim na festa. Eu. Se um dia eu ficar rico ninguém vai saber. Eu. No dia você é jovem e no outro tá assim. Ator em filme baseado em fatos reais. Foto da pessoa real no final do filme. Quando eu pensei que já tinha visto de tudo chega a mi cemitério. Mãe cadê a tampa? Que tampa? Filho. Moça parecida com a minha mãe de costas. Eu com 10 anos no supermercado. Filmes de terror. Sons das cavernas do Minecraft. Médico me dizendo que eu tenho apenas 24 horas de vida. Eu que uso um desodorante de 48 horas de proteção. Com o passar dos anos você vai ficar mais bonito. Eu. Vou lavar sempre sempre vata limpa. Três dias depois. Quando você está no seu quarto tirando fotos e alguém bate na porta. Quando alguém chegar aqui em casa sem avisar. Sou especialista nisso. Eu. Decisões erradas. Eu ouvindo meus próprios áudios. Voz feia do cara aí. Minha mãe tirando foto. Acordei tão tímido que hoje vou tomar banho de roupa. Mãe vou sair tá? Tá bom só não chega tarde. Eu pulando o muro de casa 4 horas da manhã. Quando eu fico no vácuo e ainda puxo o assunto de novo. Eu chegando em casa depois de fazer uma tatuagem. Nutricionista por fora. Nutricionista por dentro. Eu chegando na casa da minha avó. Saindo da casa da minha avó. Será que eu tempero ou chamo o exorcista? Meu celular. Os print que tiro que não uso pra nada. Quando sua mãe diz que você não pode subir na cama. É assim que você realiza todos os seus sonhos. Mas meu sonho é ser cantor. O rótulo. Aplique só em manchas cravos ou espinas. Eu. Quando você fala a resposta certa mas o professor não te escuta e o outra pessoa fala e ele parabeniza. Tu sabe que a comida é boa quando a cozinheira tem um braço assim. Abertura de anime. Encerramento de anime. Nunca uma casa é muito pequena para não ter uma piscina. Carros foram inventados em 1885. Pessoas em 1884. Eu com oito anos fingindo que estou dormindo. Minha mãe esperando eu rir. Literalmente eu tô assim. Eu. Vontade de fazer tudo. Vontade de fazer nada. Amanhã tenho que te falar uma coisa. Eu a noite toda. Segunda semana morando sozinho. Eu no RH vendo os descontos que tive no pagamento. Cadê meu dinheiro? Minha esposa e eu no futuro vendo nosso filho tirar zero em um trabalho que a gente fez. Quando você está brigando pelo WhatsApp. E a foto de perfil da pessoa desaparece. Eu depois de escapar de um extrovertido tagarela. Minha caneta é azul. Mas escreve vermelho. Mostra ai. Vermelho. Se só eu sei a senha do meu cartão. Como a maquininha sabe quando eu errei? Quando você cumprimenta aquela pessoa que fala mal de você. Esse bolo de pote é de que. De pote. Ah. Isso já acontece com absolutamente todo mundo. Eu dando tchau pro salário que nem recebi ainda. Minha avó tentou imprimir um vídeo do YouTube. Eu não sei mais o que fazer. A Apple é tão rica que poderia comprar a Disney e a Coca-Cola e pegarem dinheiro. Podia aproveitar esse dinheiro e inventar uma bateria que presta. Pai me dá dinheiro. Pai me dá dinheiro. Pai aqui. Porque você me forçou a existir num planeta onde pedaços de papel são trocados por necessidades básicas. Impossível. Impossível ser estudante e feliz ao mesmo tempo. Bom dia amor. Já tomou café? Aqui é a mulher dele. Bom dia querida. Nosso amor já tomou café? Feliz dia dos namorados. Fico doente. Minha mãe me vendo jogar. H&M então já melhorou. Você me falou que tinha moto. Moto G. Tudo de boa. A panturrilha do nada. Juiz. O júri declara você inocente. Eu. Obrigado senhor. Não vou fazer isso de novo. O juiz. Ser aceito pela sociedade. Ser feliz. Provas de que você está virando um tapete. Não faz diferença na vida de ninguém. É totalmente substível. As pessoas só sabem pisar em cima. Sempre é descartado depois de usado. Incompreensível tenha um péssimo dia. Como é esta indo sua dieta? Eu. Se vocês repararem bem. Tem como piorar sim. Vende-se filhotes de príncipe encantado para o dia dos namorados. Poucas unidades. Eu aprendo com os erros das pessoas que escutam os meus conselhos. Quando você fica tanto em casa que começa a fazer parte dos móveis. Seu pedido chega hoje. Eu o dia todo. Por que demoram tanto? Eu não acredito. Não consigo acreditar que as pessoas me veem andando por aí assim. Esperando o salário cair na cionta. Eu e o app do banco. Dinheiro caiu na conta. Eu no supermercado. Comer dá mais energia. Eu depois de comer. Eu depois de dizer que não estava com fome. Como assim zero professor se eu amo? Feliz dias dos namorados. O desenho na prova da professora. A cópia que ela dá para os alunos. Ninguém. Eu. Nossa como a lua é linda. É preciso começar o dia com um sorriso e uma atitude positiva. Eu agora. Minha mãe. Não consigo dormir enquanto você não chegar. Minha mãe quando eu chego. Devo estar muito divertido seu domingo. Meu domingo. Eu. Finjo jogar a bola. Doe. Corre e procura. Doe. Olha para trás. Eu. Senhor policial. Acabaram de me roubar. É sério? Que medo. Melhor ir embora daqui. Filósofos na Grécia. Filósofos no Brasil. Mulher extraindo namorado dez vezes na semana. Homens indo no mesmo barbeiro há dez anos. Quando você finalmente aprende a se esquivar dos golpes da sua mãe. Aí aparece seu pai. Golgi envia presentes para o bebê indonésio chamado Golgi. Bom dia, RTX6000. Papa já disse hoje que te ama muito. Não é porque eu toco frio. Que irei meter a bunda no rio. Eu posso sair disso. Pra isso aqui em questão de segundos. Eu olhando minha roupa no espelho antes de sair. Muito estiloso. Como você quer o corte? Quero o do Batman. Não diga mais nada. Eu indo pro mundo da lua enquanto a pessoa conversa comigo. Quando o trabalho tá horrível mas pelo menos tá terminando. Mal feito feito. Quando você cresce e finalmente pode realizar seus sonhos. Engole comprimido sem beber água. Toma café sem açúcar. Chupa limão com sal. Almoça bebendo café. Come manga com leite. Come a parte preta da banana. Come melancia com sal. Come banana com ketchup. 2022. Bora Bill. 2023. Calma. Calabreso. 2024. Eu gosto é assim. Ah mostradinho. Já copiaram. Vou apagar a lousa. Antigamente. Calma professora. Agora. Se a gente não for tomar sorvete assim. Eu nem quero. Netflix. Cria o botão de pular abertura. Pessoa que passou 45 horas fazendo a abertura. Um real a caneta e 50 centavos se for sua. Olha a audácia desse cara. Você sabe que vai perder o dia inteiro num lugar quando chega e vê essas cadeiras. Vai tomar banho não? Eu não sou a mesma pessoa que eu era a um filme atrás. Você usa. Editar. Eu uso. Meus pais com 30 anos. Essa vai ser uma ótima segunda casa pra gente. Tem 3 quartos pra caber nossa próxima cria. A garagem também cabe. Mais de um carro caso nos compremos outro no futuro próximo. Eu com 30 anos. Eu nunca vou me recuperar financeiramente dessa compra. Eu não confio em ninguém. Eu no meu trampo. Nenhum motivo pra beber. Brasileiro. Vou mentir pra que. Era mentira. Meu Deus. Que vergonha. Perguntei pro cara do açougue se a linguiça dele é boa. Cadeiras para quem se mata de trabalhar. Vou levantar logo cedo. Vou limpar. Lavar. Arrumar. Vou fazer tudo. Eu no dia seguinte. Acordando às 11 da manhã. Eu tendo a conversa mais profunda da minha vida com o velhinho legal que conheci na rua. Essas voltas que o mundo dona. Olha que audácia. Scooby. Eu não vou fazer isso nunca. Velma. Nem por um biscoito. Scooby. Superman. Tenho super força e visão de calor. Flash. Tenho super velocidade. Batman. Você tem troco para 100 mil? Você é muito jovem para reconhecer essa imagem. Sabe aquele dinheiro que a gente tava economizando? Surpresa. Vocês acham que me enganam? O que é o que é? Faz planos com você. Diz que te ama. Te enche de esperança e depois some. A menina do RH que pegou o meu currículo. Sou fã do Shelby desde quando ele fazia essa formiga. Literalmente eu com saudade do meu amor. Prof. Leão a prova com atenção. Só tem uma pra cada. Eu. Quando eu tô peidando em um canto e alguém se aproxima de mim. Eu. Você pode devolver o meu carregador. A pessoa. O seu tá em quantos por cento? A nerd da turma trabalhando de Uber. O pior aluno também. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela 1XBet. O 1XBet é uma empresa global de apostas e cooperação com Liverpool, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Vai ter um jogão de Áustria e França. Outros muito boas de 6.4 vitória da Áustria e 1.5 vitória de França. E empate 4.6. Vale a pena fazer uma fezinha nesse jogo, né? Pra te ajudar, o 1XBet oferece um bônus de 100% no primeiro depósito até 1.200 reais. Colocou 100, ganha mais 100 de bônus. Ou seja, fica com 200. Assim até 3.000 reais. Clica no link e cadastre usando meu cupom SORMASTER1X para ganhar o bônus. Enfim, pode continuar para o vídeo, gente. Eu sou biólogo. Luciano Ucque. Por favor, não diga mais nada. Amor, eu te amo. Saudades. Forte abraço, malandrage. Eu preciso trabalhar todos os dias. Eu não. E, mas em compensação, você não tem dinheiro pra nada. Você também não. Eu com 9 anos quando via uma mulher grávida. Safada. Quando fico doente e ativo o modo coitadinho da Silva. Peço a garota que eu gosto em namoro no primeiro dia de abril. Ela aceita. Eu e ela se encarando esperando alguém falar primeiro de abril. Que bom que você é comunista. Assim podemos dividir. Sua esposa. Pra quem nasceu depois dos anos 2000, saiba que era assim que a gente ligava o computador. Eu depois de misturar os produtos químicos aleatoriamente para limpar o banheiro com a porta fechada. Festa na escola. A diretora pode vir sem uniforme. Alunos. Eu depois de tirar meu celular do modo, não perturbe e ver que na verdade ninguém queria me perturbar. Quais são seus planos para o dia 12? Esperar o dia 13. Homem quieto e tranquilo curtindo o dia. Mulheres. Se a Paola Oliveira aparecesse hoje e falasse que ia largar tudo pra ficar com você. Como vou namorar ela se eu moro no Brasil e ela mora no... Quando você não sabe se esta é em evolução espiritual ou beira da loucura. Tô reclamando não, Deus. Mas de coração é meio ruim ser pobre. Solista. Sim, eu te amo e quero estar com você. Agora poderei escapar do Amazonas. Você que sabe. Você decide. Escolhe AI. VE AI. Graças a Deus mais uma conquista. Agora só falta tirar as pulga. Uma semana sem você, parece uma eternidade. Uma semana sem você, economizo 500 reais. Impossível. Impossível ser estudante e feliz ao mesmo tempo. Meu amigo bate no portão. Meu pai, sua namorada está te chamando. Se você conhece alguém que quando você conta suas conquistar, fica com inveja querendo tomar aquilo de você. Essa pessoa não é sua amiga, ela é Receita Federal. Tá onde agora? Na banheira. Manda foto. Eu todos os dias. Dormi mas não descansei. O que aconteceu se eu colocar um processador de celular num PC? O dono da Positivo fez a mesma pergunta e hoje esta milionário. E ai como tá vida morando sozinho. Eu, tá suave. Liguei a TV em 2011. Leo Santana em qualquer programa. É o Reboli e Xon Xon Xon. Se não for no amor, vai ser no tambor. Qualquer mudança de clima. Eu. De sua opinião sobre o produto. Brasileiro. Não testei ainda mas chegou bem embalado. E se eu faltar a manha? Pov. Você foi sincero com o psicólogo. Eu. Faltar a escola. Preciso ser jovem, sair de casa. Eu quando saio. Meu Deus, que arrependimento. Minha esposa e eu no futuro. Vendo nosso filho tirar zero em um trabalho que a gente que fez. Patrão. Se eu precisar posso te ligar. Eu. Se no trabalho não é lugar de mexer no celular. Em casa não é lugar de atender. Patrão. Patrão. Eu esperando minha mãe preparar minha marmita para ir pro trabalho. Homens quando veem a ex. Está tão linda quanto a última vez que eu a vi. Mulheres quando veem o ex. Me daroso só de olhar para a cara dele. Amanhã eu resolvo isso. Eu de ontem. Eu de hoje. Eu. Você pode devolver o meu carregador. A pessoa. O seu está em quantos por cento? Roubando um táxi para trabalhar honestamente como taxista. Tudo saindo conforme o esperado. Já esperava o que não ia dar certo. Cadeira giratória. Ah. Eu. Você aceitaria. Começar o mapa de Minecraft survival comigo. Vou andar com uma plaquinha dessa. Não perturbe. Já sou perturbado o suficiente. Jesus. Onde vos vai me trair? Judas. Vazaram a cal. Eu fingindo que estou ajudando no serviço porque o patrão chegou. Mal posso esperar pelo meu aniversário. Eu no meu aniversário. Homem colocar o livro do Guinness no liquidificar e bate todos os recordes. Amanhã já tem escola de novo. Professor. Leão a prova com atenção. Só tem uma pra cada. Eu. 2022. O que é o meu aniversário? Bora, Bil. 2023. Calma, Calabreso. 2024. Eu gosto é assim. Amostradinho. Mas você vem trabalhar amanhã, né? Eu. Dormir, né? Já que nada dá certo na minha vida. Depois dessas reuniões, surras eram dadas. Ela. Fica em paz, vida. Você é o único. Eu. Faz um calor terrível. O vizinho automaticamente. Meu trabalho está me estressando muito. Eu o dia todo no trabalho. Eu ouvindo uma música triste mesmo estando perfeitamente feliz, apenas porque a música é muito boa. Vai pobre, fala carne. Mistura. Mulheres. Homens não têm sentimentos. Homens após receberem um presente caro de sua mãe. Converso sozinho. Porque eu gosto dos mesmos assuntos que eu. Objetivo de um desktop. Inútil. Daí como eu vou acessar os programas atrás do planeta. Espera 12 horas para os programas girarem. Blindado contra o mosquito da dengue. Pelas dificuldades da vida. Eu já devo estar chegando no chefão. De boa. Eu faço assim que chegar em casa. Eu em casa. 4,5 bilhões de anos atrás. Agora. Quem tirou essa fotografia de 4,5 bilhões de anos atrás? Só tem uma coisa que acaba com o meu dia. O que? A noite. Juiz. O júri declara você inocente. Eu. Obrigado senhor. Não vou fazer isso de novo. O juiz. Quero faltar amanhã. Quero faltar a semana toda. Quero faltar o mês todo. Quero faltar o ano todo. Alguém me ajuda. Domingo. 9 horas. Café. 15 horas. Reflexão pós o almoço. 22 horas. Tristeza. Humanos. Um minuto fazendo prancha. Socorro. Cachorro salsicha a vida toda. Fraco. Oração contra. Carteira de trabalho. Hoje às 9 e meia. Fim de semana. Não se vá. Como consertar um vidro quebrado. Minha mãe. Que horas você dormiu? Eu. Quem é que sumiu? Eu guardando o segredo. Te comprei um presente. É surpresa. Se quiser eu te dou uma pista. Quando você fica tanto em casa que começa a fazer parte dos móveis. Seu pedido chega hoje. Eu o dia todo. Por que demoram tanto? Eu não acredito. Não consigo acreditar que as pessoas me veem andando por aí assim. Esperando o salário cair na conta. Eu e o aplicativo do banco. Dinheiro caiu na conta. Eu no supermercado. Quando eu tô tirando foto e alguém fica me olhando. Obrigado Márcia. Quantas vezes você já visitou as Maldivas? O ano era 2016. Eu nas Olimpíadas. Depois dessa imagem do ratinho sem bigode minha vida nunca mais foi a mesma. Fazendo assim porque o gás tá caro. Os outros com a touca da brusa. Eu. Vamos pra praia. Quem sabe assim você esquece um pouco esse negócio de carro. Eu na praia. Eu no médico esperando minha mãe falar o que eu tenho. Quando me perguntam porque eu gosto do meu trabalho. Admita que você já torceu por eles. Mãe a blusa ficou muito grande. Assim é melhor que dura mais. 20 graus. Minha mãe na janta. Fazendo uma sopa pra nós. Eu em qualquer lugar que acho uma boa luz para tirar uma selfie. Quando a sala toda fica de acordo para não falar para o professor sobre a tarefa. Eu sendo advogado. Meritíssimo eu tenho prints. Eu me segurando para não falar ai que frio a cada 3 minutos. Tem um cigarro aí. Desde que viramos propriedade da Disney não. Eu tô sendo perto de fumante para ver se ele percebe a indireta. Eu reclamando da fatura do cartão. Eu também todos os dias. Um baratinho vou comprar. Eu depois de comprar o tênis que eu queria. Nós somos mais que uma empresa. Somos uma família. Vamos lá na cachoeira. Dizem que é linda e dá uma sensação de paz e tranquilidade. A cachoeira. Vamos trocar foto zoada. A foto zoada da pessoa. A minha. Eu vendo as mensagens pela barra de notificações enquanto assisto minha série fingindo estar off. Você me disse que tinha várias contas. Sim pra pagar. Fofocar por 3 horas. Mas quem somos nós pra julgar né? Ontem você esteve aqui. Cadê meu gato? Vacilou perdeu. FDP devolve meu gato. Quando você compra a oferta do dia no açougue do bairro. Filho a academia já está dando resultados. Eu. Minha família. Olha quem acordou cedo. Eu. Estou indo no banheiro. Sorte ou azar. Vou pra uma casa que tem cachorro. Eu automaticamente. Ninguém pode ser tão desastrado assim. Eu na padaria. Um dia você é jovem e no outro isso te traz paz. Minha irmã pediu um pouco da minha barba para fazer a sobrancelha dela. A viagem é amanhã às 10 da manhã. Meus pais às 5 da manhã. Já está dormindo. Sim. Estamos mais perto de 2030 do que 2010. Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu dirigindo de noite. Quando você acha que já viu de tudo vem um cliente com vera rosca no parafuso. Minha mãe. O leite condensado que estava aqui sumiu. Eu. Não acredito. Meu cabelo depois de usar o shampoo caro da minha namorada. E o Among Us que apareceu na minha comida. Como eu me sinto quando vou abastecer. Pessoa que parou de tentar entender matemática. Pessoa que ainda tenta entender matemática. Calculadora do celular. Calculadora do celular na horizontal. Você sabe puxar assunto. Eu. É claro. Eu puxando assunto. Você já comeu água? Para quem não sabe, meu WhatsApp é assim. A No Home Office o trabalho rende mais. Eu depois de trabalhar 10 minutos. Quando você cresce muito e não cabe mais na sua roupa preferida. Márcia traz o papel higiênico. O céu na minha cidade. Eu olho para um lado. Eu olho para o outro. Messi com a antunela. Messi com o relâmpago Marquinhos. Nunca permita que você se torne a pessoa da esquerda. Agora os padrões foram longe demais. O primeiro alongamento de unhas a gente nunca esquece. Se eu ganhar a mega da virada ninguém vai ficar sabendo. Eu dia 3 de janeiro. Eu reclamando do calor e tomando um cafezão fervendo. Eu ligando o ventilador para dormir de coberta. Ficar interessado em uma menina. Humilhar seus amigos para ter atenção dela. Você perde seus amigos. Não fica com a menina. Noite de filmes aqui em casa. Achei que estava feio. Olhei no espelho e confirmei. Minha mãe. Cadê o resto do troco? Eu. Mulher na internet. Prefiro homem engraçado do que bonito. Na vida real. Já é feio e ainda fica fazendo palhaçada. Não existe delírio coletivo maior do que o da galera que acha que o refrigerante da garrafa de vidro tem gosto diferente. Tô chateada com você. Me peça desculpas. Me desculpa. Não. Quando minha mãe conta sobre meu comportamento para outras pessoas e começa a exagerar em tudo. Vou começar minha dieta. Hambúrguer vegano com espinafre, milho verde, rúcula e pão. Minha mãe depois que eu esqueci de fazer uma das 82 tarefas que ela me passou. Tudo eu nessa casa mesmo. Será que eu tô vivendo ou apenas acumulando matéria? Vou aproveitar o fim de semana pra dormir até mais tarde. Eu às 7 da manhã. Ele não é doido, ele tá me vendo. Fui almoçar e o meu iPhone caiu na pocinha de feijão do meu prato. Porque quem tem iPhone não consegue usar a palavra celular. Não basta ser pobre. Tem que achar que coceira na mão é porque vai ganhar dinheiro. Eu no RH vendo os descontos que tive no pagamento. Cadê meu dinheiro? Minha esposa e eu no futuro vendo nosso filho tirar zero em um trabalho que a gente fez. Quando você está brigando pelo WhatsApp e a foto de perfil da pessoa desaparece. Eu depois de escapar de um extrovertido tagarela. Minha caneta é azul, mas escreve vermelho. Mostra ai. Vermelho. Se só eu sei a senha do meu cartão, como a maquininha sabe quando eu errei? Quando você cumprimenta aquela pessoa que fala mal de você? Esse bolo de pote é de que? De pote? Ah? Isso já acontece com absolutamente todo mundo. Eu dando tchau pro salário que nem recebi ainda. Minha avó tentou imprimir um vídeo do YouTube. Eu não sei mais o que fazer. A Apple é tão rica que poderia comprar a Disney e a Coca-Cola e pegarem dinheiro. Podia aproveitar esse dinheiro e inventar uma bateria que presta. Pai me dá dinheiro. Pera aqui. Porque você me forçou a existir num planeta onde pedaços de papel são trocados por necessidades básicas. Impossível. Impossível ser estudante e feliz ao mesmo tempo. Bom dia amor, já tomou café? Aqui é a mulher dele. Bom dia querida, nosso amor já tomou café? Feliz dia dos namorados. Fico doente. Minha mãe me vendo jogar. H&M então já melhorou. Você me falou que tinha moto. Moto G. Tudo de boa. A panturrilha do nada. Juiz. O júri declara você inocente. Eu. Obrigado senhor. Não vou fazer isso de novo. O juiz. Ser aceito pela sociedade. Ser feliz. Provas de que você está virando um tapete. Não faz diferença na vida de ninguém. É totalmente substível. As pessoas só sabem pisar em cima. Sempre é descartado depois de usado. Incompreensível tenha um péssimo dia. Como é está indo sua dieta? Eu. Se vocês repararem bem. Tem como piorar sim. Vende-se filhotes de príncipe encantado para o dia dos namorados. Poucas unidades. Eu aprendo com os erros das pessoas que escutam os meus conselhos. Eu sou o namorado. Minha mãe. Que horas você dormiu? Eu. Quem é que sumiu? Eu guardando o segredo. Te comprei um presente. É surpresa. Se quiser eu te dou uma pista. Quando você fica tanto em casa que começa a fazer parte dos móveis. Seu pedido chega hoje. Eu o dia todo. Por que demoram tanto? Eu não acredito. Não consigo acreditar que as pessoas me veem andando por aí assim. Esperando o salário cair na cionta. Eu e o app do banco. Dinheiro caiu na conta. Eu no supermercado. Comer dá mais energia. Eu depois de comer. Eu depois de dizer que não estava com fome. Como assim zero professor se eu amo? Feliz dias dos namorados. O desenho na prova da professora. A cópia que ela dá pros alunos. Ninguém. Eu. Nossa como a lua é linda. É preciso começar o dia com um sorriso e uma atitude positiva. Eu agora. Minha mãe. Não consigo dormir enquanto você não chegar. Minha mãe quando eu chego. Devo estar muito divertido seu domingo. Meu domingo. Eu. Finjo jogar a bola. Doe. Corre e procura. Doe. Olha pra trás. Eu. Senhor policial. Acabaram de me roubar. É sério? Que medo. Melhor ir embora daqui. Filósofos na Grécia. Filósofos na Grécia. Filósofos no Brasil. Mulher extraindo namorado dez vezes na semana. Homens indo no mesmo barbeiro há dez anos. Quando você finalmente aprende a se esquivar dos golpes da sua mãe. Aí aparece seu pai. Gorgle envia presentes para o bebê indonésio chamado Gorgle. Bom dia, RT-X6000. Papa já disse hoje que te ama muito. Não é porque eu toco frio. Que irei meter a bunda no rio. Eu posso sair disso. Pra isso aqui em questão de segundos. Eu olhando minha roupa no espelho antes de sair. Muito estiloso. Como você quer o corte? Quero o do Batman. Não diga mais nada. Eu indo pro mundo da lua enquanto a pessoa conversa comigo. Quando o trabalho tá horrível, mas pelo menos tá terminando. Mal feito feito. Quando você cresce e finalmente pode realizar seus sonhos. Engole comprimido sem beber água. Toma café sem açúcar. Chupa limão com sal. Almoça bebendo café. Come manga com leite. Come a parte preta da banana. Come melancia com sal. Come banana com ketchup. 2022. Bora Bill. 2023. Calma, calabreso. 2024. Eu gosto é assim. Ah, mostradinho. Já copiaram. Já copiaram. Vou apagar a lousa. Antigamente. Calma professora. Agora. Se a gente não for tomar sorvete assim, eu nem quero. Netflix. Cria o botão de pular abertura. Pessoa que passou 45 horas fazendo a abertura. Um real a caneta e 50 centavos se for sua. Olha a audácia desse cara. Você sabe que vai perder o dia inteiro num lugar quando chega e vê essas cadeiras. Vai tomar banho não? Eu não sou a mesma pessoa que eu era a um filme atrás. Você usa. Editar. Eu uso. Meus pais com 30 anos. Essa vai ser uma ótima segunda casa pra gente. Tem 3 quartos pra caber nossa próxima cria. A garagem também cabe. Mais de um carro caso nos compremos outro no futuro próximo. Eu com 30 anos. Eu nunca vou me recuperar financeiramente dessa compra. Eu não confio em ninguém. Eu no meu trampo. Nenhum motivo pra beber. Brasileiro. Vou mentir pra aqui. Era mentira. Meu Deus. Que vergonha. Perguntei pro cara do açougue se a linguiça dele é boa. Cadeiras para quem se mata de trabalhar. Vou levantar logo cedo. Vou limpar, lavar, arrumar. Vou fazer tudo. Eu no dia seguinte, acordando às 11 da manhã. Eu tendo a conversa mais profunda da minha vida com o velhinho legal que conheci na rua. Essas voltas que o mundo dona. Olha que audácia. Scooby. Eu não vou fazer isso nunca. Velma. Nem por um biscoito. Scooby. Superman. Tenho super força e visão de calor. Flash. Tenho super velocidade. Batman. Você tem troco para 100 mil? Você é muito jovem para reconhecer essa imagem. Sabe aquele dinheiro que a gente estava economizando? Surpresa. Vocês acham que me enganam? O que é o que é? Faz planos com você. Diz que te ama. Te enche de esperança e depois some. A menina do RH que pegou meu currículo. Sou fã do Shelby desde quando ele fazia essa formiga. Literalmente eu com saudade do meu amor. Prof. Leão a prova com atenção. Só tem uma pra cada. Eu. Quando eu to peidando em um canto e alguém se aproxima de mim. Eu. Você pode devolver o meu carregador. A pessoa. O seu está em quantos por cento? A nerd da turma trabalhando de Uber. O pior aluno também. Esse vídeo está sendo patrocinado pela 1xbet. O 1xbet é uma empresa global de apostas e cooperação com Liverpool, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Vai ter um jogão de Áustria e França. Outros muito boas de 6.4 vitória da Áustria e 1.5 vitória de França. Empate 4.6. Vale a pena fazer uma fezinha nesse jogo, né? Pra te ajudar, o 1xbet oferece um bônus de 100% no primeiro depósito até 1.200 reais. Colocou 100, ganha mais 100 de bônus. Ou seja, fica com 200. Assim até 3.000 reais. Clica no link e cadastre usando meu cupom SORMASTER1X para ganhar o bônus. Enfim, pode continuar para o vídeo, gente. Eu sou biólogo. Luciano Uck. Por favor, não diga mais nada. Amor, eu te amo. Saudades. Forte abraço, malandrage. Eu preciso trabalhar todos os dias. Eu não. E, mas em compensação, você não tem dinheiro pra nada. Você também não. Eu com 9 anos quando via uma mulher grávida. Safada. Quando fico doente e ativo o modo coitadinho da Silva. Peço a garota que eu gosto em namoro no primeiro dia de abril. Ela aceita. Eu e ela se encarando esperando alguém falar primeiro de abril. Que bom que você é comunista. Assim podemos dividir. Sua esposa. Pra quem nasceu depois dos anos 2000, saiba que era assim que a gente ligava o computador. Eu depois de misturar os produtos químicos aleatoriamente para limpar o banheiro com a porta fechada. Festa na escola. A diretora pode vir sem uniforme. Alunos. Eu depois de tirar meu celular do modo, não perturbe e ver que na verdade ninguém queria me perturbar. Quais são seus planos para o dia 12? Esperar o dia 13. Homem quieto e tranquilo curtindo o dia. Mulheres. Se a Paola Oliveira aparecesse hoje falasse que ia largar tudo pra ficar com você. Como vou namorar ela se eu moro no Brasil e ela mora no... Quando você não sabe se esta é em evolução espiritual ou beira da loucura. Tô reclamando não, Deus, mas de coração é meio ruim ser pobre. Sulista. Sim, eu te amo e quero estar com você. Agora poderei escapar do Amazonas. Você que sabe. Você decide. Escolhe AI. Vê AI. Graças a Deus mais uma conquista. Agora só falta tirar as pulga. Uma semana sem você, parece uma eternidade. Uma semana sem você, economizo 500 reais. Impossível. Impossível. Impossível ser estudante e feliz ao mesmo tempo. Meu amigo bate no portão. Meu pai, sua namorada está te chamando. Se você conhece alguém que quando você conta suas conquistar, fica com inveja querendo tomar aquilo de você. Essa pessoa não é sua amiga, ela é Receita Federal. Tá onde agora? Na banheira. Manda foto. Eu todos os dias. Dormi, mas não descansei. O que aconteceu se eu colocar um processador de celular num PC? O dono da Positivo fez a mesma pergunta e hoje esta milionário. E ai como tá vida morando sozinho. Eu, tá suave. Liguei a TV em 2011. Leo Santana em qualquer programa. É o Reboli e Xonxonxon. Se não for no amor, vai ser no tambor. Qualquer mudança de clima. Eu. De sua opinião sobre o produto. Brasileiro. Não testei ainda, mas chegou bem embalado. E se eu faltar a manha? Pov, você foi sincero com o psicólogo. Eu. Faltar a escola. Preciso ser jovem, sair de casa. Eu quando saio. Meu Deus, que arrependimento. Minha esposa e eu no futuro. Vendo nosso filho tirar zero em um trabalho que a gente que fez. Patrão. Se eu precisar, posso te ligar. Eu. Se no trabalho não é lugar de mexer no celular. Em casa não é lugar de atender. Patrão. Eu esperando minha mãe preparar minha marmita para ir pro trabalho. Homens quando veem a ex, está tão linda quanto a última vez que eu a vi. Mulheres quando veem o ex, me daroso só de olhar pra cara dele. Amanhã eu resolvo isso. Eu de ontem. Eu de hoje. Eu. Você pode devolver o meu carregador. A pessoa. O seu tá em quantos por cento? Roubando um táxi para trabalhar honestamente como taxista. Tudo saindo conforme o esperado. Já esperava o que não ia dar certo. Cadeira giratória. Ah. Eu. Você aceitaria. Começar o mapa de Minecraft Survival comigo. Vou andar com uma plaquinha dessa. Não perturbe. Já sou perturbado o suficiente. Jesus. Um de vos vai me trair. Judas. Vazaram a cal. Eu fingindo que tô ajudando no serviço. Porque o patrão chegou. Mal posso esperar pelo meu aniversário. Eu no meu aniversário. Homem colocar o livro do Guinness no liquidificar e bate todos os recordes. Amanhã já tem escola de novo. Professor. Leão a prova com atenção. Só tem uma pra cada. Eu. 2022. A moça. Bora, Bill. 2023. Calma, calabreso. 2024. Eu gosto é assim. A mostradinho. Mas você vem trabalhar amanhã, né? Eu. Dormir, né? Já que nada dá certo na minha vida. Depois dessas reuniões, surras eram dadas. Ela. Fica em paz, vida. Você é o único. Eu. Faz um calor terrível. O vizinho automaticamente. Meu trabalho está me estressando muito. Eu o dia todo no trabalho. Eu ouvindo uma música triste mesmo estando perfeitamente feliz, apenas porque a música é muito boa. Vai pobre, fala carne. Mistura. Mulheres. Homens não têm sentimentos. Homens após receberem um presente caro de sua mãe. Converso sozinho, porque eu gosto dos mesmos assuntos que eu. Objetivo de um desktop. Inútil. Daí como eu vou acessar os programas atrás do planeta. Espera 12 horas para os programas girarem. Blindado contra o mosquito da dengue. Pelas dificuldades da vida. Eu já devo estar chegando no chefão. De boa, eu faço assim que chegar em casa. Eu em casa. 4,5 bilhões de anos atrás. Agora. Quem tirou essa fotografia de 4,5 bilhões de anos atrás? Só tem uma coisa que acaba com o meu dia. O que? A noite. Juiz. O júri declara você inocente. Eu. Obrigado senhor. Não vou fazer isso de novo. O juiz. Quero faltar amanhã. Quero faltar a semana toda. Quero faltar o mês todo. Quero faltar o ano todo. Alguém me ajuda. Domingo. 9 horas. Café. 15 horas. Reflexão pós o almoço. 22 horas. Tristeza. Humanos um minuto fazendo prancha. Socorro. Cachorro salsicha a vida toda. Fraco. Oração contra. Carteira de trabalho. Hoje às 9 e meia. Fim de semana. Não se vá. Como consertar um vidro quebrado. Minha mãe. Que horas você dormiu? Eu. Quem é que sumiu? Eu guardando o segredo. Te comprei um presente. É surpresa. Se quiser eu te dou uma pista. Quando você fica tanto em casa que começa a fazer parte dos móveis. Seu pedido chega hoje. Eu o dia todo. Por que demoram tanto? Eu não acredito. Não consigo acreditar que as pessoas me veem andando por aí assim. Esperando o salário cair na conta. Eu e o aplicativo do banco. Dinheiro caiu na conta. Eu no supermercado. Quando eu tô tirando foto e alguém fica me olhando. Obrigado, Márcia. Quantas vezes você já visitou as Maldivas? O ano era 2016. Eu nas Olimpíadas. Depois dessa imagem do ratinho sem bigode minha vida nunca mais foi a mesma. Fazendo assim porque o gás tá caro. Os outros com a touca da brusa. Eu. Vamos pra praia. Quem sabe assim você esquece um pouco esse negócio de carro. Eu na praia. Eu no médico esperando minha mãe falar o que eu tenho. Quando me perguntam porque eu gosto do meu trabalho. Admita que você já torceu por eles. Mãe, a blusa ficou muito grande. Assim é melhor que dura mais. 20 graus. Minha mãe na janta. Fazendo uma sopa pra nós. Eu em qualquer lugar que acho uma boa luz para tirar uma selfie. Quando a sala toda fica de acordo para não falar para o professor sobre a tarefa. Eu sendo advogado. Meritíssimo eu tenho prints. Eu me segurando para não falar ai que frio a cada 3 minutos. Tem um cigarro aí. Desde que viramos propriedade da Disney não. Eu tô sendo perto de fumante para ver se ele percebe a indireta. Eu reclamando da fatura do cartão. Eu também todos os dias. Um baratinho vou comprar. Eu depois de comprar o tênis que eu queria. Nós somos mais que uma empresa. Somos uma família. Vamos lá na cachoeira. Dizem que é linda e dá uma sensação de paz e tranquilidade. A cachoeira. Vamos trocar foto zoada. A foto zoada da pessoa. A minha. Reportagem na rua. Crianças atrás do repórter. Eu vendo as mensagens pela barra de notificações enquanto assisto minha série fingindo estar off. Você me disse que tinha várias contas. Sim pra pagar. Fofocar por 3 horas. Mas quem somos nós pra julgar né? Ontem você esteve aqui. Cadê meu gato? Vacilou perdeu. FDP devolve meu gato. Quando você compra a oferta do dia no açougue do bairro. Filho a academia já está dando resultados. Eu. Minha família. Olha quem acordou cedo. Eu. Estou indo no banheiro. Sorte ou azar. Vou pra uma casa que tem cachorro. Eu automaticamente. Ninguém pode ser tão desastrado assim. Eu na padaria. Um dia você é jovem e no outro isso te traz paz. Minha irmã pediu um pouco da minha barba para fazer a sobrancelha dela. A viagem é amanhã às 10 da manhã. Meus pais às 5 da manhã. Já está dormindo? Sim. Estamos mais perto de 2030 do que 2010. Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu dirigindo de noite. Quando você acha que já viu de tudo vem um cliente com veta rosca no parafuso. Minha mãe. O leite condensado que estava aqui sumiu. Eu. Não acredito. Meu cabelo depois de usar o shampoo caro da minha namorada. E o Among Us que apareceu na minha comida. Como eu me sinto quando vou abastecer? Pessoa que parou de tentar entender matemática. Pessoa que ainda tenta entender matemática. Calculadora do celular. Calculadora do celular na horizontal. Você sabe puxar assunto? Eu. É claro. Eu puxando assunto. Você já comeu água? Para quem não sabe, meu WhatsApp é assim. Há no Home Office e o trabalho rende mais. Eu depois de trabalhar 10 minutos. Quando você cresce muito e não cabe mais na sua roupa preferida. Márcia traz o papel higiênico. O céu na minha cidade. Eu olho para um lado. Eu olho para o outro. Nesse com a antunela. Nesse com o relâmpago Marquinhos. Nunca permita que você se torne a pessoa da esquerda. Agora os padrões foram longe demais. O primeiro alongamento de unhas a gente nunca esquece. Se eu ganhar a mega da virada ninguém vai ficar sabendo. Eu dia 3 de janeiro. Eu reclamando do calor e tomando um cafezão fervendo. Eu ligando o ventilador para dormir de coberta. Ficar interessado em uma menina. Humilhar seus amigos para ter atenção dela. Você perde seus amigos. Não fica com a menina. Noite de filmes aqui em casa. Achei que estava feio. Olhei no espelho e confirmei. Minha mãe. Cadê o resto do troco? Eu. Mulher na internet. Prefiro homem engraçado do que bonito. Na vida real. Já é feio e ainda fica fazendo palhaçada. Não existe delírio coletivo maior do que o da galera que acha que o refrigerante da garrafa de vidro tem gosto diferente. Tô chateada com você. Me peça desculpas. Me desculpa. Não. Quando minha mãe conta sobre meu comportamento para outras pessoas e começa a exagerar em tudo. Vou começar minha dieta. Hambúrguer vegano com espinafre, milho verde, rúcula e pão. Minha mãe depois que eu esqueci de fazer uma das 82 tarefas que ela me passou. Tudo eu nessa casa mesmo. Será que eu tô vivendo ou apenas acumulando matéria? Vou aproveitar o fim de semana pra dormir até mais tarde. Eu às 7 da manhã. Ele não é doido, ele tá me vendo. Fui almoçar e o meu iPhone caiu na pocinha de feijão do meu prato. Porque quem tem iPhone não consegue usar a palavra celular. Não basta ser pobre. Tem que achar que coceira na mão é porque vai ganhar dinheiro. Eu saindo do mercado, fingindo não ter roubado nada. Eu realmente não roubei nada. Me levanto às 3 da manhã. Os móveis da minha casa. Eu depois de ir 2 semanas na academia. Saca o físico do pai. É assim que eu vejo as horas no meu relógio. Sinais de que você está virando um tatu bola. Só quer paz e sossego. Quando vê gente se esconde. Não quer sair de casa. Pequeno e tímido. Deve ser muito excitante viver sozinho. Eu. Alexa ligar o ar. Vale a pena mesmo. Ela disse que tinha 18. Será que se eu sumir alguém vai me mandar mensagem procurando? Mulheres pagando a conta. Homens pagando a conta. Caraí que dor nas costas. A minha postura. Eu. Digo que não quero me casar. Um senhor com 4 amantes. 8 filhos e 2 processo com pensão. Matrimônio é sagrado. Quando o professor fala que se você não ficar quieto. Ele vai diminuir seus pontos. Quais pontos? Ai pai. Não me deixa na porta da escola. Eu tenho vergonha. Miss Universo. Atendente do MC Donalds. O usuário vai amar. Nem precisa testar. O usuário. Nenhuma aranha pra comer nessa casa. Sentimento de solidão. Chegando às 7 horas e 32. Quando estou assistindo o TikTok no banheiro há 2 horas. E lembro que estou na faculdade. Nossa. Você parece tão jovem. Qual é o segredo? Nunca saberás. Quando você se apaixona novamente aos 30. Não tem trabalho. Tem trabalho. Sou horrível em matemática. Mas de você eu dou conta e não divido. Casa de 1 milhão de reais na minha infância. Casa de 1 milhão de reais hoje em dia. Deus. Escolhe outro guerreiro por favor. Mundo começa a ter um apocalipse zumbi. Pessoas normais. Jogadores de Call of Duty. Jardineiros. Jogadores de Minecraft. Pode falar. Ele não entende. Eu com 8 anos entendendo tudo. O alarme vendo que acordei sozinho. Odeio micro-ondas. Coloquei um pão dentro e apertei no botão pizza. Quando abri ainda tinha um pão. Calma mano. Deixa ele falar que tem fone. O brasileiro olha pro limite da risada. Comprei. Parabéns chefe. Carrão hein. Obrigado. Se você trabalhar duro. Não faltar nenhum dia. E der tudo de si no final do ano. Comprarei outro. O garoto vendo a foto que o pai dele tirou. Mulheres. Ai que ódio. Eu não tenho nada pra vestir. Homens. 2002. 2004. 2007. 2022. Amor você conhece a Fernanda. Amor você conhece a Giovana. Minha hora chegou. Recebi um convite pra ir num aniversário. Levar carne. Levar o que for beber. Ajuda de 50 reais pro Alguel do espaço. Ai você me quebra. Superman. Voa. Mulher maravilhosa. Jato. Flash. Já chegou. Batman. Foi o TDAH. Vai tomar banho amor. Namorado. Neito sujo. Americanas. Eu tenho a entrega mais rápida do Brasil. Mercado livre. Sou eu que tenho. Amazon. Sou eu. Correios. Você entregam? Tá feliz com o frio agora. Seus filhotes de pinguim. Eu. Eu tô me sentindo adorável. Agora lascou. Levaram o sol para manutenção. O frio vai aumentar. Não sei se é porque não dormi direito. Mas eu vi uma vaca. Quando o chefe está vindo. E você precisa fingir que está fazendo algo. A meta é fazer isso um dia. Raquel e eu não estamos mais namorando. Marcos. Essa é uma forma péssima de contar para as pessoas que estamos casados. Boa tarde moça. Você faz em cartão personalizado de dia dos namorados escrito. Você é meu único amor. Boa tarde. Temos sim. Perfeito. Quero sete. Mais do que uma empresa. Somos uma família. Meu chefe nos observando pelas câmeras o dia todo. Qual o seu nível de esquecimento? Eu. Quando eu não retruco a merda que alguém falou para mim. Eu o dia todo. Eu tomando meu café e tentando me auto-motivar para mais uma semana. Por que você demora para me responder? Eu no Google. Como a Avon põe cheiro na revista. Você não fica triste em ver todos os seus amigos casados e você não? Fico, mas não sei como ajudá-los. Derrubei ele sem querer. Agora ele fica me olhando assim. Gente, eu já pedi desculpas. Esse chão realmente é feito de chão. Se a casa do Bob Esponja é um abacaxi circular, por que os cantos são quadrados? Por que é um desenho infantil e não um programa de engenharia? Hoje é sexta-feira, dia de atrocidades e malvadezas. Vou ficar em casa. Meu pai, filho coloca Netflix na TVA pra mim. Eu, aperto o botão gigante que diz, Netflix. Meu pai, sabe muito filhão. Mais um filtro e vai chegar conta de luz. Eu me segurando para não contar uma fofoca, porque eles não podem saber como eu descobri. Estudantes de filosofia. Mestres em filosofia. Meu amigo bêbado. Eu tentando fingir de forma misteriosa, sabendo que eu lato pra cachorros na rua. Eu não estava reclamando de nada, eu só queria dizer como estava me sentindo. Calma. Adeus pessoal, chegou minha hora. Nariz entupido. Eu nas redes sociais. Eu pessoalmente. Meu amigo atrás de mim segundos antes de meter um chute no meu joelho. Estudar por 15 minutos. 3 horas discutindo com um cara que usa foto de anime no perfil. Oração contra a taxação de importação hoje às 10 horas da noite. Faça uma pergunta que não tem a resposta. E a mina lá, mano? Ainda estou esperando ela responder. Ainda não me recuperei dos eventos da semana passada, mas bora pra outra. Foto de perfil. Foto de perfil. Vida real. Vai vir tomar banho não? Amanhã já é segunda-feira. Pra mim não muda nada, eu trabalho aos domingos também. A mulher casada mãe de dois filhos quando descobre que o funcionário novo já tem namorada. Pessoal é golpe. Nova plataforma tá pagando muito. Me xinga vai. Nossa, você treina nem parece. O senhor ganhou 50% de desconto. Obrigado. Aqui está seu 50% de 10 desconto. Que frio alguém poderia me cobrir de dinheiro? As praias estão funcionando normalmente. Não, retiraram areia e desligaram as ondas. Esse trabalho é a morte. Ninguém merece. Sim, mas daqui uns 2 ou 3 mil anos a humanidade reconhecerá nosso esforço. Com certeza foram os alienígenas. Ideia de date. Te chamo pra minha casa e te olho assim durante uma hora. Outras pessoas no dia 12 de junho. Eu no dia 12 de junho. Eu vou deixar meu perfil assim. Achei tendência. Só coisas de homens. E de sover, a genética não me beneficiou. Eu não sei. Eu não sei beijar de língua. Não goloble fotos. Eu não quero relembrar o que estava acontecendo há um ano atrás. Meu filho quer leite. Quero não. Meu filho quer bolacha. Nada não. Meu filho quer amor recíproco mi de papai. O mistério que eu nunca vou resolver. Corro por 2 minutos. Meu coração. E o seguinte amigo. Se tu não parar eu que vou. Eu. Porque o alarme não tocou. O alarme. Mozepá e Manoel Tsegomes. Porque temos que ir nos dois no seu quarto buscar o carregador. Eu não entendo. Sentir saudade de quem não liga pra você. Ignorar quem tem interesse. O equilíbrio perfeito. Meus ancestrais que sobreviveram a milhares de anos de dificuldades. Vendo a linhagem acabar porque não consigo falar com mulheres. Deus ou Neymar. O cara escreve Neymar com D maiúsculo. Mas Deus com D minúsculo. Eu todas as manhas. Levantar no primeiro toque do alarme. Dormir mais 5 minutos. E arriscar minha carreira e futuro. Não aguentei. Já me arrumei. Dias dos namorados chegando. Não direi nada mas haverá sinais. Homem mais forte depois do choro e do lixo pingar no pé. Estou. Estou quebrado e preciso. Estudar preciso melhorar. Preciso um monte de coisa. Vinom. Escrevinom. Fervinom. Chovinom. Vou postar mas sei que ninguém vai entender esse. Tu será Leonardo. Que semana difícil. Segunda-feira. Eu sempre com meu cachorro. Quando falta 20 minutos pra sair do trabalho. Como vai o seu? O meu é o 3. Minha mãe. Sinto o chinelo. Eu. Me surpreenda. Ela pega um fio desencapado. Eu. Boa noite. Meu nome é Camila. Consultora comercial da Claro. O motivo da minha ligação é para oferecer. Acordei. Estão discutindo pra ver quem comprar pão. Esse final de semana eu vou estudar muito. O celular só sujeito. Eu vendo se meu coração aguenta outra paixão. Eu pensando se foi uma boa decisão comprar um iPhone e não uma moto. Não foi você que roubou os esquilos. Não é feijão com arroz. Olha direito. Por ti eu largo tudo. Só basta tu querer. Eu. Eu fingindo que não sei a fofoca para que me contenha outra versão. Tigrinho depois de levar a grana do Brasil inteiro. Ter trinta anos em mil novecentos e oitenta. Ter trinta anos em dois mil e vinte e quatro. Eu vendo se todo mundo gostou da música que eu coloquei. Fazendo escondidinho. Aprender história na escola. Aprender história como passatempo. Valoriza o comerciante local. O comerciante local te atendendo. Aquela selfie antes de correr atrás dos outros de bicicleta. Hoje eu tive que respeitar a opinião de outra pessoa. Foi horrível. Nutricionista. É bom tomar um café saudável com fruta. Eu sete da manhã. Comprei um moletom com capuz para o meu cachorro. Mas toda vez que eu olho para ele. Ele está me olhando assim. Nem sabia que meu chuveiro tinha LED. Estudantes de filosofia. Mestres em filosofia. Meu amigo bêbado. Por que você não sai de casa? Eu. Eu na madrugada com um olho dormindo e o outro no celular. Ela. Vamos postar fotos juntos nos tatuos. Ai me quebra. Eu depois de retribuir um tchau que não era pra mim. Que vergonha. Meu Deus. Eu desistindo de morar sozinho depois de descobrir o preço de uma geladeira. Voltei mãe. A senhora tinha razão. Batata. Você é perfeita de todos os jeitos. Único instrumento que nós toca é o terror. Quando eu acordo de madrugada pra beber água. Mas as coisas saem do controle. Médico. Não se preocupe. O raio-x não faz mal algum. O médico durante seu exame de raio-x. Quando a energia volta e ninguém grita na rua. É só amizade de escola. É passageira. Eu e meu amigo em 2078. Vivemos numa sociedade que não é mole não. Como o tempo passa rápido né. Bloqueie a pessoa no Instagram. Dois minutos depois. A natureza é bela pediu para seguir você. Metas a cumprir e bocas para calar. Eu às 11 da manhã. Só um minuto senhora. O sistema travou aqui. O sistema travado. Eu todos os dias. Dormi mas não descansei. Eu depois de almoçar. Quero um docinho. E minha mãe disse que eu não ia saber me virar só. Só gratidão. Poderia ser nos dois. Mas seu chulé não deixa. Você sabia. No filme Estestelar. As cenas do planeta aquático. Foram filmadas na terra. Olha o que eu trouxe. Ué. Para quem são esses bombons? São para Tucano. Ai obrigado. Nossa. Se não fosse a placa. Atenção. Não guarda avião sem motor. Quando tu quase dormindo. E lembro que tem gente me devendo. Eles acham o que ninguém percebe. O cardápio tá meio estranho. Quais são seus planos pra sexta à noite? Eu. Eu depois de lavar um copo e uma colher. Eu depois de assistir um filme de terror. Começo a trabalhar às sete horas. Eu às seis horas e cinquenta e nove minutos. Eu para o cliente. Olá. O cliente. Qualquer coisa me liga. Eu. Eu voltando pra casa e vendo a bagunça que fiz quando estava me arrumando. Você está com um calor porque quer. Crianças sendo sinceras. Quem é seu herói? Papai. Por que você considera essa pessoa seu herói? Ele é corajoso. Há alguma coisa que seu herói tenha medo? Mamãe. Eu não quero que andem brigando. Minha mãe no tempo dela. Uma lavadinha e já tenho um presente pro meu sobrinho. Cada vez mais. Cada dia que passa. Eu entendo porque o xerex gostava de morar sozinho em um pântano. Meu passado mais sombrio. Todo dia é feriado quando você não tem emprego. Prefiro passar vergonha que frio. Quando a prova é de consulta ao caderno e você não entende sua letra. Quando você não dormiu bem e tem que acordar cedo. Isso sim é um evento canônico na vida de qualquer estudante. Tu entendeu alguma coisa dessa matéria? Entendi nada e tu? Também não. Quando você vai tomar banho no frio e descobre que seu chuveiro tem luz e LED embutida. Como me sinto depois de seguir alguém no Instagram e a pessoa não me seguir de volta? Não se preocupe linda. Eu pago. Os jovens são o futuro do país. Os jovens. Todo mundo que usa Ipone tá assim agora. Professor. A prova vai ser muito fácil. Todo mundo vai tirar 10. Primeira questão. Caixa. Deu 62 reais. Peu. Tome 100 reais. Caixa. Não tem 12 reais. Ai te dou 50 reais. Ou 2 reais ai te dou 40. Peu. Eu não tomo banho desde o ano passado. Meus parentes ouvindo eu falar isso no Natal. Você é idiota. Eu. Não. Eu também no Zap. Eu 6 da manhã depois de virar a noite pra ajeitar o meu horário. Eu às 11 da manhã. Quando a música que eu gosto começa a tocar e o vizinho muda. Eu. Corno. A partir de segunda teremos uma alimentação saudável e começaremos a fazer caminhadas. Nunca pause Naruto na hora errada. Pra cantar o pneu. Planeta Terra. Fiz a volta completa em torno do Sol. Humanos. Uno. Nós estamos jogando é truco humano. Ah. Atendentes de telemarketing quando alguém desliga na cara. Tá vendo nem dói mais. Meu quarto é um lugar sagrado. Toda vez que minha mãe entra ela diz. Meu Deus. Quando você vê que a bateria do seu celular tá em 1%. Eu lati pro ladrão. E ele falou querendo e me roubou. Como é? Como eu desenho? Pandas gostam de comer e dormir. Ou seja, eu sou um panda. Esse maldito emoji deixa tudo safado. Pão doce. Meu dever de casa. Dever de casa do meu amigo. Mais um sorteio realizado pela polícia. Parabéns aos ganhadores. Quando chega o sábado e todos os amigos estão ocupados. Se essa cena não te lembra nada, você não teve irmão. Você só vive compartilhando memes. Nem deve trabalhar. Eu. Quando você usa o wi-fi do vizinho e precisa reiniciar o modem pra voltar a ter uma internet decente. Alguém sabe que raça de cachorro é essa? Por favor não alimente o Theo. Ele já está muito gordo. Eu doente. Dei uma risada. Minha mãe. Um então você já melhorou. Quando você diz que vai tomar banho e seu irmão fala que vai primeiro. Às vezes a gente perde o amigo mas não perde a piada. Você precisa agir como adulto. Eu. Quem reclama de pagar um IPVA tão caro é porque não sabe desfrutar do que o governo oferece aos contribuintes. Quando você comete um crime e é detido pelo Homem-Aranha. Demolidor. Justiceiro. Motoqueiro fantasma. Pessoa acidentada agonizando de dor no asfalto quente às duas horas da tarde. Curiosos. Essa vai prosa app. Eis que você acha uma foto antiga. Que... E essa? Como você se imagina daqui a alguns anos. Aposentada usa cicador de cabelo como radar para enganar motoristas em alta velocidade. Mano olha o que a minha mãe fez com o meu balde do Thanos. Shitpost é ofensivo. O shitpost. Eu pensando em tudo que vou falar. Eu falando. Minha família. Nossa você fala muito palavrão. Eu. Quando você visualiza a conversa sem querer e se vê na obrigação de responder. Cansei de tomar enquadro de moto vou comprar um cavalo. Cinco minutos depois no rolê com o pé de pano. Você acha que calvície é brincadeira? Você jamais verá um pombo calvo novamente. Não perca essa oportunidade de cumprimentar. O não. Cresça meu jovem. Em breve eu serei tão alto quanto você. Quando você está recebendo ajuda do professor e ele começa a gritar com a classe. Então você fica parado sem jeito. Quando um eletricista faz turismo. Acho que tem um vídeo no seu anúncio. Renovei o contrato com a minha mãe. Mais dois anos na casa dela. A grande dúvida de todo homem. Ser feliz. Ser respeitado pela sociedade. Quando alguém de fora vai pro interior e chega a hora de ir embora. Quando minha amiga quer fazer drama. Se tá ruim pra você. Imagina pra quem guardou dinheiro e o rato roeu tudo. Não quero ter filhos. Prefiro um gato que dá menos trabalho. O gato. Como cortam os cabelos das crianças de hoje. Como cortavam o mel. Por que você não vem dormir na casa da vovó? Então. O que faríamos se não pudéssemos falar não sei. Sei não. Me tornei a pessoa que coloca o pano de prato no ombro e depois sai pela casa procurando. Grão de arroz. Chance de eu atender uma ligação via zap. Pode parecer brincadeira. Mas eu já tomei banho em uma dessas. Quando a pessoa faz aniversário em janeiro. Admita você já realizou esse ritual aqui. Filme de selva existe. T-Rock. É pra mim. Acho que isso passou a mesma energia. A caminha de gato perfeita existe. Eu voltando para a academia. Deve ter várias pessoas a fim de você. Olha uma estrela cadente. Eu quero uma namorada. Procurando aqui onde diz que clonar cartão é pecado. Eu zoando o oriental falando pra ele abrir o olho. O oriental saca um objeto semelhante a uma katana de trás das costas. Eu... Já vi coelho. Vê de novo. Tu deve ter algum tipo de retardo mental. Pastor. A vitória é de todos. O pai da irmã Vitória. Não falo mais com tal pessoa nem morto. Pessoa. Oi. Eu. Não sei como os mortos conseguem respirar com esses algodões no nariz. Quase morri colocando isso no nariz. Só de ver já caí três vezes. Parece que a mãe de alguém disse não. Fala mais alto que daqui de cima eu não te escuto. Quando tudo dá certo por mais de dois dias. Eu na rua olhando de cara fechada pra qualquer pessoa. Eu chegando em casa falando igual uma retardada com meu doguinho. Expliquei Photoshop para o meu tio. E ele volta com isso uma semana depois. Se fazer tatuagem é loucura então não quero ser normal. Meus dois amores, tão parecidos, tão bonitos. Homens indo tomar banho. Ser aceito pela sociedade. Ser feliz. Estou aqui parado a meia hora pensando o que fazer. Os entendedores entenderam. Diretamente de Moscou. Moscou o gato levou. Você é muito dramática. Claro que não. Eu quando levantam um pouco o tom de voz comigo. Quando seu aniversário é em janeiro. Volta às aulas. A professora. O aluno. A mãe. O dono da papelaria. Apenas mais um dia normal na aula de gastronomia. Seis dólares para algumas pessoas é muito dinheiro. Filha de Kim Kardashian com sete anos. Eu com vinte e cinco. Graças a Deus já compramos os capacetes. Agora só falta a moto. Aquele momento que o policial torce para os documentos estarem em dia. Eu quando meu cachorro adormece. Quando você aceita um copo de água na casa da pessoa e vem com gosto de cebola. Quando alguém começa a dar ré perto do meu carro. Quando eu vejo um bebê e a mãe dele não está olhando. TV sem sinal. Levantar rápido demais. Membro dormente. Uma hora aqui são sete anos na terra. Parece a escola. Eu explicando para minha mãe que estou de férias e posso acordar tarde. Minha mãe. Eu esperando minha mãe terminar de me dar um sermão para pedir dinheiro a ela. Eu e os parças colocando as melhores skins para começar a jogar sério. Eu saindo do mercado fingindo não ter roubado nada. Eu realmente não roubei nada. Me levanto às três da manhã. Os móveis da minha casa. Eu depois de ir dois semanas na academia. Saca o físico do pai. É assim que eu vejo as horas no meu relógio. Sinais de que você está virando um tatu bola. Só quer paz e sossego. Quando vê gente se esconde. Não quer sair de casa. Pequeno e tímido. Deve ser muito excitante viver sozinho. Eu. Alexa ligar o ar. Ela disse que tinha 18. Será que se eu sumir alguém vai me mandar mensagem procurando? Mulheres pagando a conta. Homens pagando a conta. Caraí que dor nas costas. Eu digo que não quero me casar. Um senhor com quatro amantes, oito filhos e dois processos com pensão. Matrimônio é sagrado. Quando o professor fala que se você não ficar quieto, ele vai diminuir seus pontos. Quais pontos? Ai pai, não me deixa na porta da escola. Eu tenho vergonha. Miss Universo. Atendente do MC Donalds. O usuário vai amar. Nem precisa testar. O usuário. Nenhuma aranha pra comer nessa casa. Sentimento de solidão. Chegando às sete horas e trinta e dois. Quando estou assistindo o TikTok no banheiro há duas horas e lembro que estou na faculdade. Nossa, você parece tão jovem. Qual é o segredo? Nunca saberas. Quando você se apaixona novamente aos trinta. Não tem trabalho. Tem trabalho. Sou horrível em matemática. Mas de você eu dou conta e não divido. Casa de um milhão de reais na minha infância. Casa de um milhão de reais hoje em dia. Deus, escolhe outro guerreiro por favor. Mundo começa a ter um apocalipse zumbi. Pessoas normais. Jogadores de Call of Duty. Jardineiros. Jogadores de Minecraft. Pode falar. Ele não entende. Eu com oito anos entendendo tudo. O alarme vendo que acordei sozinho. Odeio micro-ondas. Coloquei um pão dentro e apertei no botão pizza. Quando abri ainda tinha um pão. Calma mano. Deixa ele falar que tem fone. O brasileiro olha pro limite da risada. Comprei. Parabéns chefe. Carrão em. Obrigado. Obrigado. Se você trabalhar duro. Não faltar nenhum dia. E der tudo de si no final do ano. Comprarei outro. O garoto vendo a foto que o pai dele tirou. Mulheres. Ai que ódio. Eu não tenho nada pra vestir. Homens. 2002. 2004. 2007. 2022. Amor você conhece a Fernanda. Amor você conhece a Giovana. Minha hora chegou. Recebi um convite pra ir num aniversário. Levar carne. Levar o que for beber. Ajuda de 50 reais pro Alguel do espaço. Ai você me quebra. Superman. Voa. Mulher maravilhosa. Jato. Flash. Já chegou. Batman. Foi o TDAH. Vai tomar banho amor. Namorado. Ninto sujo. Americanas. Eu tenho a entrega mais rápida do Brasil. Mercado livre. Sou eu que tenho. Amazon. Sou eu. Correios. Você entregam. Tá feliz com frio agora. Seus filhotes de pinguim. Eu. Eu tô me sentindo adorável. Agora lascou. Levaram o sol para manutenção. O frio vai aumentar. Não sei se é porque não dormi direito. Mas eu vi uma vaca. Quando o chefe está vindo. E você precisa fingir que está fazendo algo. A meta é fazer isso um dia. Raquel e eu não estamos mais namorando. Marcos. Essa é uma forma péssima de contar para as pessoas que estamos casados. Boa tarde moça. Você faz em cartão personalizado de dia dos namorados escrito. Você é meu único amor. Boa tarde. Temos sim. Perfeito. Quero sete. Mais do que uma empresa. Somos uma família. Meu chefe nos observando pelas câmeras o dia todo. Qual seu nível de esquecimento? Eu. Quando eu não retruco a merda que alguém falou pra mim. Eu o dia todo. Eu tomando o meu café e tentando me auto-motivar para mais uma semana. Por que você demora pra me responder? Eu no Google. Como a Avon Poicheiro na revista. Você não fica triste em ver todos os seus amigos casados e você não? Fico, mas não sei como ajuda-los. Derrubei ele sem querer. Agora ele fica me olhando assim. Gente, eu já pedi desculpas. Esse chão realmente é feito de chão. Se a casa do Bob Esponja é um abacaxi circular. Por que os cantos são quadrados? Por que é um desenho infantil e não um programa de engenharia? Hoje é sexta-feira, dia de atrocidades e malvadezas. Vou ficar em casa. Meu pai, filho coloca a Netflix na TVA pra mim. Eu, aperto o botão gigante que diz, Netflix. Meu pai, sabe muito filhão. Mais um filtro e vai chegar conta de luz. Eu me segurando para não contar uma fofoca. Porque eles não podem saber como eu descobri. Estudantes de filosofia. Mestres em filosofia. Meu amigo bêbado. Eu tentando fingir de forma misteriosa. Sabendo que eu lato pra cachorros na rua. Eu não estava reclamando de nada. Eu só queria dizer como estava me sentindo. Calma. Adeus pessoal. Chegou minha hora. Nariz entupido. Eu nas redes sociais. Eu pessoalmente. Meu amigo atrás de mim segundos antes de meter um chute no meu joelho. Estudar por 15 minutos. 3 horas discutindo com um cara que usa foto de anime no perfil. Oração contra a taxação de importação hoje às 10 horas da noite. Faça uma pergunta que não tenha resposta. E a mina lá mano. Ainda estou esperando ela responder. 2012. Mãe. Tem monstros embaixo da minha cama. 2024. Mãe. Tem monstros dentro da minha cabeça. Ainda não me recuperei dos eventos da semana passada. Mas bora pra outra. Foto de perfil. Vida real. Vai vir tomar banho não? A manha já é segunda-feira. Pra mim não muda nada. Eu trabalho aos domingos também. A mulher casada mãe de dois filhos. Quando descobre que o funcionário novo já tem namorada. Pessoal é golpe. Nova plataforma tá pagando muito. Me xinga vai. Nossa. Você treina nem parece. O senhor ganhou 50% de desconto. Obrigado. Aqui está seu 50% de 10 desconto. Que frio alguém poderia me cobrir de dinheiro. As praias estão funcionando normalmente. Não. Retiraram areia e desligaram as ondas. Esse trabalho é a morte. Ninguém merece. Sim. Mas daqui uns dois ou três mil anos a humanidade reconhecerá nosso esforço. Com certeza foram os alienígenas. Ideia de date. Te chamo pra minha casa. E te olho assim durante uma hora. Outras pessoas no dia 12 de junho. Eu no dia 12 de junho. Eu vou deixar meu perfil assim. Achei tendência. Só coisas de homens. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Anches Bet. O Anches Bet é uma empresa global de apostas e cooperação com o Liverpool, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Vai ter um jogão de Áustria e França. Outros muito boas de 6.4 vitória da Áustria e 1.5 vitória de França. E empate 4.6. Vale a pena fazer uma fezinha nesse jogo, né? Pra te ajudar, o Anches Bet oferece um bônus de 100% no primeiro depósito até 1.200 reais. Colocou 100, ganha mais 100 de bônus. Ou seja, fica com 200. Assim até 3.000 reais. Clica no link e cadastra usando meu cupom SORMASTER1X para ganhar o bônus. Enfim, pode continuar para o vídeo, gente. E, só ver, a genética não me beneficiou. Eu não sei. Eu não sei beijar de língua. Não golo de fotos. Eu não quero relembrar o que estava acontecendo há um ano atrás. Meu fi quer leite. Quero não. Meu fi quer bolacha. Nada não. Meu fi quer amor recíproco mi de papai. O mistério que eu nunca vou resolver. Corro por 2 minutos. Meu coração. E o seguinte, amigo. Se tu não parar, eu que vou. Eu. Porque o alarme não tocou. O alarme. Mosepade Manoel Tsegomes. Porque temos que ir nos dois no seu quarto. Buscar o carregador. Eu não entendo. Sentir saudade de quem não liga pra você. Ignorar quem tem interesse. O equilíbrio perfeito. Meus ancestrais que sobreviveram a milhares de anos de dificuldades. Vendo a linhagem acabar porque não consigo falar com mulheres. Deus ou Neymar. O cara escreve Neymar com D maiúsculo. Mas Deus com D minúsculo. Eu todas as manhas. Levantar no primeiro toque do alarme. Dormir mais 5 minutos. E arriscar minha carreira e futuro. Não aguentei. Já me arrumei. Dias dos namorados chegando. Não direi nada mas haverá sinais. Homem mais forte depois do choro e do lixo pingar no pé. Estou. Estou quebrado e preciso estudar. Preciso melhorar. Preciso um monte de coisa. Vinom. Escreve mon. Fervinom. Chauvinom. Vou postar mas sei que ninguém vai entender esse. Tu será Leonardo. Que semana difícil. Segunda-feira. Eu sempre com meu cachorro. Quando falta 20 minutos para sair do trabalho. Como vai o seu? O meu é o 3. Minha mãe. Sinto o chinelo. Eu. Me surpreenda. Ela pega um fio desencapado. Eu. Boa noite. Meu nome é Camila. Consultora comercial da Claro. O motivo da minha ligação é para oferecer. Acordei. Estão discutindo para ver quem comprar pão. Esse final de semana eu vou estudar muito. O celular só sujeito. Eu vendo se meu coração aguenta outra paixão. Eu pensando se foi uma boa decisão comprar um iPhone e não uma moto. Não foi você que roubou os esquilos. Não é feijão com arroz. Olha direito. Por ti eu largo tudo. Por ti eu largo tudo. Só basta tu querer. Eu. Eu fingindo que não sei a fofoca para que me contenha outra versão. Tigrinho depois de levar a grana do Brasil inteiro. Ter trinta anos em mil novecentos e oitenta. Ter trinta anos em dois mil e vinte e quatro. Eu vendo se todo mundo gostou da música que eu coloquei. Fazendo escondidinho. Aprender história na escola. Aprender história como passatempo. Valoriza o comerciante local. O comerciante local te atendendo. Aquela selfie antes de correr atrás dos outros de bicicleta. Hoje eu tive que respeitar a opinião de outra pessoa. Foi horrível. Nutricionista. É bom tomar um café saudável com fruta. Eu sete da manhã. Comprei um moletom com capuz para o meu cachorro. Mas toda vez que eu olho para ele. Ele está me olhando assim. Nem sabia que meu chuveiro tinha lente. Estudantes de filosofia. Mestres em filosofia. Meu amigo bêbado. Por que você não sai de casa? Eu. Eu na madrugada com um olho dormindo e o outro no celular. Ela. Vamos postar fotos juntos nos status. Ai me quebra. Eu depois de retribuir um tchau que não era pra mim. Que vergonha. Meu Deus. Eu desistindo de morar sozinho depois de descobrir o preço de uma geladeira. Voltei mãe. A senhora tinha razão. Batata. Batata. Você é perfeita de todos os jeitos. Único instrumento que nós toca é o terror. Quando eu acordo de madrugada para beber água, mas as coisas saem do controle. Médico. Médico. Não se preocupe. O raio-x não faz mal algum. O médico durante seu exame de raio-x. Quando a energia volta e ninguém grita na rua. É só amizade de escola. É passageira. Eu e meu amigo em 2078. Vivemos numa sociedade que não é mole não. Como o tempo passa rápido né? Bloqueie a pessoa no Instagram. Dois minutos depois. A natureza é bela pediu para seguir você. Metas a cumprir e bocas para calar. Eu às 11 da manhã. Só um minuto senhora. O sistema travou aqui. O sistema travado. Eu todos os dias. Dormi mas não descansei. Eu depois de almoçar. Quero um docinho. E minha mãe disse que eu não ia saber me virar só. Só gratidão. Poderia ser nos dois. Mas seu chulé não deixa. Você sabia? No filme Esther Estelar. As cenas do planeta aquático. Foram filmadas na terra. Olha o que eu trouxe. Ué. Para quem são esses bombons? São para Tucano. Ai obrigado. Nossa. Se não fosse a placa. Atenção. Não voar avião sem motor. Quando tu quase dormindo. E lembro que tem gente me devendo. Eles acham o que ninguém percebe. O cardápio tá meio estranho. Quais são seus planos pra sexta à noite? Eu. Eu depois de lavar um copo e uma colher. Eu depois de assistir um filme de terror. Começo a trabalhar às sete horas. Eu às seis horas e cinquenta e nove minutos. Eu para o cliente. Olá. O cliente. Qualquer coisa me liga. Eu. Eu voltando pra casa. E vendo a bagunça que fiz. Quando estava me arrumando. Você está com um calor porque quer. Crianças sendo sinceras. Quem é seu herói? Papai. Por que você considera essa pessoa seu herói? Ele é corajoso. Há alguma coisa que seu herói tenha medo? Mamãe. Mãe. Eu não quero que andem brigando. Minha mãe no tempo dela. Uma lavadinha e já tenho um presente pro meu sobrinho. Cada vez mais. Cada dia que passa. Eu entendo porque o xerê gostava de morar sozinho em um pântano. Meu passado mais sombrio. Todo dia é feriado. Quando você não tem emprego. Prefiro passar vergonha. Que frio. Quando a prova é de consulta ao caderno. E você não entende sua letra. Quando você não dormiu bem. E tem que acordar cedo. Isso sim é um evento canônico na vida de qualquer estudante. Tu entendeu alguma coisa dessa matéria? Entendi nada e tu? Também não. Quando você vai tomar banho no frio. E descobre que seu chuveiro tem luz e lê de embutida. Como me sinto depois de seguir alguém no Instagram. E a pessoa não me seguir de volta. Não se preocupe linda. Eu pago. Os jovens são o futuro do país. Os jovens. Todo mundo que usa hipone tá assim agora. Professor. A prova vai ser muito fácil. Todo mundo vai tirar 10. Primeira questão. Caixa. Deu 62 reais. Eu. Tome 100 reais. Caixa. Não tem 12 reais. Ai te dou 50 reais. Ou 2 reais. Ai te dou 40. Eu. Eu não tomo banho desde o ano passado. Meus parentes ouvindo eu falar isso no Natal. Você é idiota. Eu. Não. Eu também no Zap. Eu 6 da manhã depois de virar a noite pra ajeitar o meu horário. Eu às 11 da manhã. Quando a música que eu gosto começa a tocar e o vizinho muda. Eu. Corno. A partir de segunda teremos uma alimentação saudável e começaremos a fazer caminhadas. Nunca pause Naruto na hora errada. Pra cantar o pneu. Planeta Terra. Fiz a volta completa em torno do sol. Humanos. Uno. Nós estamos jogando é truco humano. A. Atendentes de telemarketing quando alguém desliga na cara. Tá vendo nem dói mais. Meu quarto é um lugar sagrado. Toda vez que minha mãe entra ela diz. Meu Deus. Quando você vê que a bateria do seu celular tá em 1%. Eu lati pro ladrão. E ele falou querendo e me roubou. Como é? Como eu desenho? Pandas gostam de comer e dormir. Ou seja, eu sou um panda. Esse maldito emoji deixa tudo safado. Pão doce. Meu dever de casa. Dever de casa do meu amigo. Mais um sorteio realizado pela polícia. Parabéns aos ganhadores. Quando chega o sábado e todos os amigos estão ocupados. Se essa cena não te lembra nada, você não teve irmão. Você só vive compartilhando memes. Nem deve trabalhar. Eu. Quando você usa o wi-fi do vizinho e precisa reiniciar o modem pra voltar a ter uma internet decente. Alguém sabe que raça de cachorro é essa? Por favor não alimente o Theo. Ele já está muito gordo. Eu doente. Dei uma risada. Minha mãe. Um então você já melhorou. Quando você diz que vai tomar banho e seu irmão fala que vai primeiro. Às vezes a gente perde o amigo mas não perde a piada. Você precisa agir como adulto. Eu. Quem reclama de pagar um IPVA tão caro é porque não sabe desfrutar do que o governo oferece aos contribuintes. Quando você comete um crime e é detido pelo Homem-Aranha. Demolidor. Justiceiro. Motoqueiro fantasma. Pessoa acidentada agonizando de dor no asfalto quente às duas horas da tarde. Curiosos. Essa vai prosa app. Eis que você acha uma foto antiga. Que... E essa? Como você se imagina daqui a alguns anos. Aposentada usa cicador de cabelo como radar para enganar motoristas em alta velocidade. Mano olha o que a minha mãe fez com o meu balde do Thanos. Shitpost é ofensivo. O shitpost. Eu pensando em tudo que vou falar. Eu falando. Minha família. Nossa você fala muito palavrão. Eu. Quando você visualiza a conversa sem querer e se vê na obrigação de responder. Cansei de tomar enquadro de moto vou comprar um cavalo. Cinco minutos depois no rolê com o pé de pano. Você acha que calvície é brincadeira? Você jamais verá um pombo calvo novamente. Não perca essa oportunidade de cumprimentar. O não. Cresça meu jovem. Em breve eu serei tão alto quanto você. Quando você está recebendo ajuda do professor e ele começa a gritar com a classe. Então você fica parado sem jeito. Quando um eletricista faz turismo. Acho que tem um vídeo no seu anúncio. Renovei o contrato com a minha mãe. Mais dois anos na casa dela. A grande dúvida de todo homem. Ser feliz. Ser respeitado pela sociedade. Quando alguém de fora vai pro interior e chega a hora de ir embora. Quando minha amiga quer fazer drama. Se tá ruim pra você. Imagina pra quem guardou dinheiro e o rato roeu tudo. Não quero ter filhos. Prefiro um gato que dá menos trabalho. O gato. Como cortam os cabelos das crianças de hoje. Como cortavam o mel. Por que você não vem dormir na casa da vovó? Então. O que faríamos se não pudéssemos falar não sei. Sei não. Me tornei a pessoa que coloca o pano de prato no ombro e depois sai pela casa procurando. Grão de arroz. Chance de eu atender uma ligação via zap. Pode parecer brincadeira. Mas eu já tomei banho em uma dessas. Quando a pessoa faz aniversário em janeiro. Admita você já realizou esse ritual aqui. Filme de selva existe. T-Rock. É pra mim. Acho que isso passou a mesma energia. A caminha de gato perfeita existe. Eu voltando para a academia. Deve ter várias pessoas a fim de você. Olha uma estrela cadente. Eu quero uma namorada. Procurando aqui onde diz que clonar cartão é pecado. Eu zoando o oriental falando pra ele abrir o olho. O oriental saca um objeto semelhante a uma katana de trás das costas. Eu. Já vi coelho. Vê de novo. Tu deve ter algum tipo de retardo mental. Pastor. A vitória é de todos. O pai da irmã Vitória. Não falo mais com tal pessoa nem morto. Pessoa. Oi. Eu. Não sei como os mortos conseguem respirar com esses algodões no nariz. Quase morri colocando isso no nariz. Só de ver já caí três vezes. Parece que a mãe de alguém disse não. Fala mais alto que daqui de cima eu não te escuto. Quando tudo dá certo por mais de dois dias. Eu na rua olhando de cara fechada pra qualquer pessoa. Eu chegando em casa falando igual uma retardada com meu doguinho. Expliquei photoshop para o meu tio. E ele volta com isso uma semana depois. Se fazer tatuagem é loucura então não quero ser normal. Meus dois amores. Tão parecidos. Tão bonitos. Homenzinho tomar banho. Ser aceito pela sociedade. Ser feliz. Estou aqui parado a meia hora pensando o que fazer. Os entendedores entenderam. Diretamente de Moscou. Moscou o gato levou. Você é muito dramática. Claro que não. Eu quando levanto um pouco tom de voz comigo. Quando seu aniversário é em janeiro. Volta às aulas. A professora. O aluno. A mãe. O dono da papelaria. Apenas mais um dia normal na aula de gastronomia. Seis dólares. Seis dólares para algumas pessoas é muito dinheiro. Filha de Kim Kardashian com 7 anos. Eu com 25. Graças a Deus já compramos os capacetes. Agora só falta a moto. Aquele momento que o policial torce para os documentos estarem em dia. Eu quando meu cachorro adormece. Quando você aceita um copo de água na casa da pessoa e vem com gosto de cebola. Quando alguém começa a dar ré perto do meu carro. Quando eu vejo um bebê a mãe dele não está olhando. TV sem sinal. Levantar rápido demais. Membro dormente. Uma hora aqui são 7 anos na terra. Parece a escola. Eu explicando para minha mãe que estou de férias e posso acordar tarde. Minha mãe. Eu esperando minha mãe terminar de me dar um sermão para pedir dinheiro a ela. Eu e os parças colocando as melhores skins para começar a jogar sério. Quantos lanches você quer princesa? Eu. Não conheço nenhuma pessoa idosa com meu nome. Isso me preocupa. Apareceu anúncio sobre o que eu estava falando. Apareceu anúncio sobre o que eu estava pensando. Finalmente encontrei o equilíbrio entre o corpo e a mente. Os dois estão cansados. Eu antes de dormir, imaginando minha vida de milionário. Dizer que sou gostoso. Perguntar se eu to bem. Makita foi criada em 1915. Pessoas no domingo de amanhã até 1914. Eu sou meio Batman e meio Homem-Aranha. Sem poder e sem dinheiro. Um pãozinho com manteiga é o outro na Ipimé. Homem hétero vê uma câmera. Meu cachorro virou poeira. Vocês queriam que eu fizesse o que? Você deixou cair seu título de eleitor. Meu amigo, quero mostrar pra ela que estou bem. Mas não sei como. Eu, não diga mais nada. Você é azarado. Sim. Quanto? Não tem trabalho. Tem trabalho. Aí filho, cuidado pra não conquistar todas as garotas da festa, hein? Vou tentar mãe. O Brasil tem as melhores lendas. Fazer faculdade pra ter emprego e ganhar bem. Fui sair com a gatinha e ela riu do meu pisante. Pra quem ficou na mesma dúvida que eu, o da direita é o desenho. Eu vendo o meu sobrinho tirar zero na tarefa que eu fiz pra ele. Quem rir já sabe, né? Mulher dispara 17 tiros contra o marido. Mas milagrosamente nenhum acertou. Você deu banho no cachorro. Dei sim. Cadê ele? Ela fora brincando. Medo e licença são duas coisas que eu não tenho. A merendeira da escola me vendo na fila pela quinta vez. Calma, vamos tirar uma foto da comida pra postar. Ela me disse que gosta de flores. Toda uma geração que aproveitou muito essas piscinas de mil litros. Pode deixar, eu não vou esquecer. Eu 30 minutos, depois tentando lembrar. Odeio aula online, não consigo aprender nada. Eu na aula. Minha mãe. Tire esse animal em cima da cama. Eu e meu gato pensando com quem ela falou. Eu bato na porta. Pessoa, quem é? Eu. É eu. Eu ignorando a pilha de roupas no meu quarto. Quando você tem a mesma altura que tinha aos 13 anos, mas tem responsabilidade de adulto. Eu quando descubro uma boa série que saiu há 15 anos atrás com 8 temporadas. Vamos. Vai tá todo mundo lá. Por isso mesmo que eu não vou. Eu. Agora que eu comprei esse tablet, vou estudar bastante. Eu estudando. Dia dos namorados chegando. Eu com meu presente pro meu amor. Eu me perguntando no dia da formatura, como certa criatura chegou ali. Depois dessas reuniões, vidas eram tiradas. Duvido você falar inglês. Duvido você falar inglês. Eu no meu auge de entretenimento. Inglês. Em 2024, sua luz voltar a brilhar. A luz. Erro a quantidade de água. O arroz. Pedreiro na diária. Pedreiro na empreitada. H não é acento. É sim, se você reparar bem, ele parece uma cadeira. Será que é original? Quando o professor de inglês fala sem legendas. Um dia você é jovem e no outro você tá assim. Eu tirando o fone a cada cinco minutos, porque sinto que alguém tá me chamando. Casa dos outros. Minha casa. Quando você coloca no fogão. Quando você tira. Seu ventilador observando tu tirar poça da estante. Minha mãe. Você devia era socializar mais. Pessoas olhando pra mim depois que conto minha piada mais leve. Agora quero ver se as visitas não vão embora. Eu vendo o que sobrou pra gastar depois de pagar todas as contas. Quando você se abre com alguém e ela muda de assunto. Amigo de verdade é um desse. Inventou a mentira mais absurda já criada nessa terra. Meu amigo do lado. Eu se lembro. Quando um bebê te oferece um salgadinho. Eu tô na flor da idade. A flor. Desculpa não responder antes. Só vi sua mensagem agora. A barra de notificações. Mosquitos. Mordem e fogem. Abelhas. Aproximação ou pix. É no dinheiro. Eu com oito anos indo mostrar meu material novo para as visitas. Espero que amanhã amanheça carregada. Eu andando na rua. Vi um cachorrinho. Quem nunca usou um desses. Não sabe o que é ser pobre. Amor eu vou cortar o cabelo. Mas já fui dois vezes essa semana. É que cresce muito rápido o amor. Eu vendo que está faltando 500 reais no caixa. Quando eu peço o meu carregador de volta. E a pessoa me pergunta. Você tá quantos por cento de bateria? Como faz para bloquear o Carlos? Eu já bloqueei ele para a senhora vó. Não. Ele falou comigo na rua. Não quero mais. Vó não dá para fazer nada sobre isso. Você passa o dia todo nisso e nem para me ajudar. Que foi amor. Você mal tocou no seu crossauro. Você tem algum talento. Eu consigo dormir em qualquer lugar. Eu numa reunião importante. Assistindo meu gato vomitar no sofá. Oração contra o desemprego. Hoje 11 horas. Eu vendo como meu amigo chora por uma mina. Que ele mesmo enganou. Pessoal do Zul não sabe se vestir. Nos quais doações de SP. Quando chega perto do dia dos namorados. E você não aguenta mais passar sozinho. Jogos de console atuais. Percebi que está a dois minutos. Nesse mesmo trecho do mapa. Vou te ajudar a finalizar o game inteiro. Jogos antigos em japonês. Sem tradução. Sem tutorial. Sem save. Se vira. Eu assistindo um mecânico. Que não sabe montar o motor da minha moto. A única pessoa que conheço. Eu em uma festa. Eu ansioso consumindo todo tipo de conteúdo sobre um produto que eu acabei de comprar pela internet. Minha família esperando eu apresentar um namorado. Meu amigo conta que o pai dele foi morto pelo próprio irmão. Todo mundo. Nossa. Meus pêsames. O FDP do meu amigo que assistiu o Rei Leão. Uf. Referências. Atendente. Qual filme vocês vão assistir? Eu e o infeliz do meu amigo. Ai ninguém gosta de mim. Eu gosto de você. Você não. Umas das maiores vitórias da internet. Incrível como a roupa só engata assim na porta quando você tá com muito ódio. Ufa. Consegui lavar a louça hoje. Enquanto isso. Os filhos no quarto. Eu as duas da manhã. Pensando se vou ao banheiro. Ou aguento até amanhecer. E uma coca zero. Memórias. Música. Gameplay. Nome do jogo. Eu com 11 anos. Mas. Não se engane. Filha. Nenhum jovem de 13 anos tem o corpo dessas meninas de anime. Pais. Seu ombro vai ser igual ao do Broly se você comer verduras. Meu chefe. Você não pode comer durante o horário de trabalho. Eu. Outras pessoas. 72% água. Eu. 100% coca cola. Música. Seu pai é pedreiro. Ai meu deus. Esses horas. Essas cantadas besta. Ninguém merece mé. Que cantada o que ou. Ninguém quer você não. Eu quero um trampo fia. Vê com seu pai se ele tá precisando de ajudante. Eu deixando um pedacinho de torta para não ter que lavar a louça. Eu quando não estudo pra prova. O que é água potável. Água que dá pra colocar no pote. Eu 5 segundos depois de entrar no ônibus. Posso acordar assim. Mas não direi que o calor é melhor. Vou tentar ser melhor dessa vez. Continua a mesma coisa. Patrão. Você veio trabalhar bêbado cara? Funcionário. Se eu tivesse bêbado eu faria isso. Duas tampas de amaciante como Mainha disse. Minha mãe. Eu disse coentro. Não salsa. O coentro. A salsa. Água depois de sentir uma dor suspeita dos rins. Vaga de emprego. Meu currículo só com o ensino médio e um sonho. O cacho é meu ou do vizinho. Apareceu anúncio sobre o que eu estava falando. Apareceu anúncio sobre o que eu estava pensando. Eu te avisei sobre os perigos da Máquina do Tempo, Carlos. Eu esperando o álcool fazer efeito pra fazer bagunça. Tia, em minha vez. Cala a boca e me empurra. Eu, no trabalho, fingindo fazer alguma coisa. Metas a cumprir e bocas pra calar. Eu às 11 da manhã. Eu me tornando independente sem nada. Mas feliz por ninguém me incomodar. Só vai me dar valor quando me ver com o outro. Não dei valor nem quando era minha. Imagina quando for de outro. Tentaram me derrubar, mas eu já estava derrubido. Eu olhando o celular dela sendo que sou eu o traio. Dá pra morrer tomando sorvete. Sim, consumir sorvete não impede você de ser vítima de um tiro. Quando você tem 30 anos e se junta com os de 20. Minha avó. Cadê os netos mais lindos dessa família? Meus primos. Tô se enfrentando essa semana. Eu quando tiver meu primeiro iPhone. Às vezes tenho vontade de largar tudo e ir morar na roça. Uma garota testando filtros no ônibus. Eu no banco de trás. Dias dos namorados chegando. iPhone é sem graça. Dinheiro jogado fora. Depois do rolê. Manda as fotos. Mulheres. Não é estranho que vivemos mais que os homens. Sim, é muito estranho. Homens. Homens quando algum motorista para pra eles atravessarem. Como eu sou visto na casa dos meus amigos. Como eu sou visto na minha casa. Minha mãe. Você tem 14 massas e come 2. Quantas sobram? Eu. Seis. Minha mãe. Você tem 14 massas e come 2. Quantas sobram? Eu. Eu. 3 da manhã tentando ver se o que é esta no canto é roupa ou fantasma. Mais uma conquista. Já temos direito a estacionamento. Dumbledore. Eu não tenho casa favorita. Ahri. Ah. Dumbledore. 300 pontos para grifinoria. Eu ouvindo minha família julgando as pessoas por coisas que eu também faço. Porque o sol aparece de dia quando tá claro e não a noite quando tá escuro. Eu sou pobre, mas gosto de luxo. Olha quem eu encontrei andando por aí. O Jacob de Crepúsculo. Quando eu casar não direi nada, mas haverá sinais. Filme não influência ninguém não. Eu depois de assistir Homem-Aranha. Cansado de comer mortadela, vou fritar um peixe. O garoto que se acha lindo só porque está definido. Só um minuto senhora. O sistema travou aqui. O sistema travado. Chefe, espero que vocês tenham descansado bem. Eu chegando direto da revoada. Meu patrão, bora trabalhar. Eu, ai me quebra. Cara que arrisca um peido estando com diarreia. Diabo. O que você faz com o dinheiro que sobra? Quando sobrar eu te conto. Você não vai sonegar imposto filho. Ninguém. Eu preenchendo um documento importante. Cliente. Preciso lutar com freza. Barbeiro. Não diga mais nada. Eu trabalho por amor. Eu assim que acaba o expediente. Mãe, me acordar às 6 horas. Ela, tá bom. 5 horas da manhã. Levanta, 6 e 20 já. Meter um com todo o respeito. E em seguida falar a coisa mais desrespeitosa já dita na face da terra. Eu estou quase cheio. Otimista. Estou quase vazio. Pessimista. Tu achando que esse babulho é mijo? Realista. Você é indeciso. Talvez ao vendo. Infelizmente, a terra parou. O fim está próximo. Minha mãe. Sua tia quer falar com você no telefone. Eu. Não quero mãe. Obrigado. Eu 5 segundos depois. Bensa tia. Eu engolindo a minha raiva. Porque é melhor ter paz do que razão. Mulheres depois de beber. Me beija logo. Homens. Você que que eu te considero muito. Deus te abençoe irmão. Você é iluminado. Gessé, me ouve cara. Não vai. Você não tem chance. Ele tem um olho com escada. Quando você pega confiança na casa da sogra. Como é que escreve tapuer? Tapuver. Tapue. Tapuer. Tupuer. Tapue. Tampvear. Todo mundo. É só beber café que você vai sentir mais energia. Eu depois de beber café. Mulheres após os 18 anos. Nossa tu cada vez mais linda. Homens após aos 18 anos. Pequepeto cada vez mais calvo. Boa noite. Me manda o carpalho por favor. Sangue de Jesus tem poder. Quando chega o fim de semana e começa a me dar alucinações. Quando você está colando pra cacete em uma prova, mas o professor te olhar e você tem que meter essa pose. José tem um relacionamento sério com a calculadora. Pelo menos ela sabe me dar valor. Ela dá valor pra todo mundo. Não se ilude. 11h40. Eu vou tentar passar dessa fase e vou dormir. 1h30. Mas que fase desgraçada. Por que você não sai de casa? Eu. Suco de laranja concentrado. Mais um cliente satisfeito. Você não tá criando expectativas não né? Eu invadindo um terreno para construir nossa casa. Eu. Obrigado por estragar tudo. Seu fracassado do cacete. Eu. Que isso mantamos junto. Pai. Tenho algo importante pra te falar. O que é isso? Sou todo ouvidos. Esquece. Quando você é antisocial e vê a rua vazia. Que lindo cara. Me impressiona você ser tão maduro. Como fazer jutsu bola de fogo. Eu fingindo estar em paz. Sabendo que eu sou o problema. Nutricionista. Um suco pela manha é bem saudável. Eu. Oito da manha. A menina que eu gosto. A que gosta de mim. E quem disse que eu gosto de você? Quando o professor ensina um método matemático e proíbe de usar na prova. Você deve ser cheio de contatinhos. Meu whatsapp com dó de mim. Procurando novas mensagens. É só um fim de semana leva só um necessário. Tá bom. A polícia federal está me vigiando. Polícia federal. Não. Ufa já estava preocupado. Quando o prêmio é comida. Eu. Quando você tá limpando o seu quarto e se distrair com coisas que encontrou. Quando dá a hora de ir embora e o professor continua falando. Quando o cochilo é bom. Os outros. Eu. Como os animais veem o mundo. Com os olhos. Fim do vídeo. Você lida no seu estado natural. Eu no meu estado natural. Quando deixam você sozinho em casa e você tem dinheiro. A visão do seu celular quando você tenta desbloquear ele logo depois de acordar. Vem cumprimentar as visitas. Eu. Quando estou mexendo no celular de madrugada e minha mãe entra no quarto. Aí você tá jogando na sala e seus parentes estão lá. Que violência e essa menino. Tu vai estragar a TV com isso. Daqui a pouco eu vou assistir o jogo. Professor. Quem terminou de copiar pode ir pra casa. Eu saindo sem ter copiado nada. Hoje ninguém me localiza. Eu com 17 anos. Vou entrar na faculdade para ter um bom futuro. Dois anos depois. Quando você está dormindo e seu alarme não atuou. Mas a quantidade de tempo que você está dormindo é suspeita. Entendedores entenderão. Ao enviar áudio com mais de 4 horas de duração. Brasileiro bate recorde mundial e ganha carro de luxo. Sérgio Maia diz estar surpreso com a notícia. Tinha que dar prêmio para quem ouviu o áudio. Minha mãe como mãe. Não quero ver brinquedos na sala. Minha mãe como vovó. Chocolate vem do cacau que vem da árvore e estufaz uma planta. Logo o chocolate conta como salada. Nunca um meme me identificou tanto. Minha mãe desligando o wi-fi. Eu jogando offline. Professor escolhendo um aluno para ler o texto. Eu disfarçando para não ser escolhido. Minha mãe me perguntando se eu conheço o nóia que está no portão de casa. Eu. Meu amigo no portão. Quando sua família inteira se junta mais sua prima preferida não vai. Imagina o tamanho da borboleta que vai sair desse casulo. Pessoas normais. 72% água. Eu. 100% ódio e estresse. Tomara que isso vire tendência. Ração nova ou caramelo morre, Márcia. Decide logo porque minha paciência já está no fim. Minha mãe disse que ia jogar meu celular pela janela. Aí eu disse. Pode jogar. Está no modo avião. Empresas aleatórias. Compre nosso produto. Você não vai se arrepender. Empresas de cigarro. Você vai morrer. Não sabia que era assim que abastecia o caminhão pipa. Vivendo e aprendendo. Meus amigos no pagode. Você já está bêbado né? Eu. Se eu estivesse bêbado eu poderia fazer isso. Só não pode ventar muito. Eu sou um ladrão. Filho de um ladrão. Irmão de um ladrão. E espero um dia ser pai de um ladrão. Políticos vendo isso. É belíssimo. Olha um cachorro de rua. Posso ficar com ele papai? Claro filha. Cadê você Bobi? Anão negro. Quão carente você está? Eu. Tênis de mesa para uma pessoa. Namoré alguém que hidrate o seu cabelo. Filmes de terror. Imagem na caixa de cigarros. Valeu pelo print da temperatura. Nem percebi que estava frio. Que isso leque tamo junto. Spoiler. Sua vida só piora daqui pra frente. Among Us na sala. A comida está uma delícia vovó. Muito obrigado. Você é a melhor vó do mundo. Pernilongo depois de ver seu parça ser queimado na raquete. Fascinante. Eu. Ligo o PC às 3 da manhã pra fazer a tarefa que esqueci. Visão do at-ker que me espiona pela webcam. Mãe. As garotas disseram que não sou bonito como você falou. Homens têm vergonha de gemer. Meus amigos no discorde. A pedra lhe oferece um energético. Aceitas. Questão de matemática na prova. Eu pulando a questão. Utilizando o que você descobriu na questão anterior. Eu. Que pesadelo horrível. Sonhei que tinha comprado um notebook da positivo. Ladrão me assaltando a mão armada. Eu que imaginei um cenário exatamente assim há 3 anos atrás. Enfermeira. Doutor estamos perdendo ele. Médico. Bate o ponto e vai embora. Não no meu turno. Minha mãe. Se for clonar cartão. Pelo menos disfarça. Eu. Aluna no fundo um quebrando um leque. Professor. Vai dar namoro. Quando você deixa os morangos no fundo da geladeira um mês inteiro. Eu lendo minhas mensagens antigas. E vendo como eu escrevia. Fim de jogo. Eu indo responder bem você. Cinco meses depois. Quando eu estou rindo e do nada imito um porco. O pouco que você deixou sem comida e sujo. Quer saber um bom chá para a calvície? É o chapéu. Nem parece que você come muito. Eu só abrindo o apetite. Muito triste abrir a boca e falar coisas que na sua cabeça faz muito sentido. Aí você olha para o lado e está todo mundo assim. Será que eu compro? Meu cérebro. Não. Minha carteira. Não. O universo. Não. Eu. Comprei. Gosto de você porque você é delicada. Eu. Professor liga a luz da sala. Ele. Faça uma redação sobre o filme que vimos hoje. Eu depois de ter dormido o filme inteiro. O penúltimo romântico da terra. Porque o último sou eu. O EPSA eu não sei. Só sei que já tem mais uma folga garantida. Tentei fazer a Vandinha Ardas. Se está ruim para mim, imagina para quem pagou 600 reais na camisa oficial. Para mim o goleiro da Croácia está assim. Minha cara depois de me empolgar e comprar uma camisa do Brasil. Pelo menos nosso uniforme não parece pano de piquenique. Assim já. Pode entrar goleiro da Croácia. Nossa, ver o Richarlison chorando é de partir o coração. Quando são 3 da manhã e a Alexa diz. Sinto muito. Não entendi direito. Repita novamente. O sonho de consumo das crianças da minha geração. Minha empolgação para as festas de fim de ano. Eu no banheiro vendo memes em vez de limpar a bunda. Como inserir uma USB. Errado. Errado. Correto. Eu pensando de onde vou tirar dinheiro para comprar a roupa de dezembro. Graças a Deus agora só falta o carro. Eu vendo quem não reagiu ao meu story para que quando eles postem um eu também não reaja. Eu vendo quem não me deixou. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto